Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast, hoje eu tenho o prazer de receber o Luciano Pires, mas antes de nós iniciarmos nossa conversa, vamos passar aqui os patrocinadores, então, Escola da Verdade Histórica, seu título conta as mentiras marxistas, B-Way, Escola de Idioma, você que não sabe inglês precisa aprender inglês, ainda mais hoje que nós vamos falar em manipulação da mídia, tem muitos títulos que estão em inglês, então não perca mais tempo, aprenda inglês logo. Você que ainda não tem um método de estudo, nós temos aí o nosso método ler de como estudar. E por fim, nós temos para que você que já cansou do Brasil, não aguenta mais desse país aqui, eu aconselho o escritor doutor Daniel Toledo, aliás, já conversamos com ele no canal, teremos um outro episódio com ele no canal, e ele cuida de imigração vistos, principalmente para os Estados Unidos, mas ele também trabalha com imigração para a Europa, então consulte lá o escritório doutor Daniel Toledo, o link está na descrição. Bom, sem mais delongues, muito obrigado por sua presença aqui, Luciano, e também muito obrigado pelo livro, né, que eu recebi antes do programa, e da camisa também, da camiseta, mostrei a camiseta. Temos aqui um, como é que é, é um manifesto, né, a camiseta é um manifesto, né? Então tá bom. Então se apresente aí para quem ainda não te conhece, então um pouco aí da sua jornada. Muito obrigado pelo convite aí, eu acompanho você, teus programas, acompanho a tua luta contra os comunistins, admiro sua paciência, parece que é infinita, né? Tem que ter mesmo. É, e tô aqui nesse... Cara, como tá quente lá fora, com calor pavoroso, mas eu aceitei o convite correndo, porque bater um papo contigo vai ser muito bom, né? Meu nome é Luciano Pires, eu tenho 68 anos de idade, né, então não comecei ontem, tô nessa de trabalhar com geração de conteúdo desde o final dos anos 90, e fui durante 26 anos executivo de uma multinacional de autopeças, e saí de lá em 2008 para virar palestrante, escritor, tudo que envolve a produção de conteúdo eu acabei abraçando, né? E eu comecei no começo da internet, então eu vim acompanhando todo esse desenvolvimento da internet, o surgimento de mídias sociais, aquela coisa toda, como um bicho de produção ali, né, sem nunca ir parar lá debaixo dos holofotes, brilhar, milhões de seguidores, nada disso, cara. Eu vou quietinho com a minha turma de fiéis seguidores ali fazendo barulho. E hoje eu tenho o PodCast Café Brasil, o Lidercast, o cafezinho, o Café com Leite, que é o meu podcast do coração hoje, né? É um portal de assinaturas, e aí vai, cara, e palestra, fazendo palestra pelo Brasil afora, mais de 1.185 palestras feitas. Então, tá aí, batalhando para levar conhecimento e ajudar as pessoas, a prática do fitness intelectual. Entendeu? Ótimo. Conta um pouco da sua experiência na multinacional lá. Cara, eu, eu entrei ali para ficar uns, alguns meses, né, era, eu, eu vim para São Paulo para ser cartunista, para virar um... Você é de Bauru, né? Eu sou de Bauru, sou de Bauru, desenhava em Bauru, vim para São Paulo para virar cartunista, fiz comunicação no Mackenzie, de 75 a 77, me formei em comunicação visual e saí para ganhar o mundo e virar um grande cartunista brasileiro. Eu sou da época do Enfio, do Zeraldo, da turma toda lá no Pasquim, né? Eu sou formado pelo Pasquim, né? E aí saí e fui viver de cartunista e descobri em uma semana que eu ia morrer de fome. Eu tinha que arrumar um emprego e botei na minha cabeça que eu ia arrumar um emprego numa grande empresa, ficar quatro anos, depois eu ia sair para tocar meu negócio de cartunista. E esses quatro anos viraram 26. Então, acabei criando uma carreira de quase de vida toda, né? Dos 26 aos 52 anos, dentro de uma grande multinacional de autopeças. E ali, cara, ali foi uma escola inigualável, né? Porque eu estava num segmento da economia que é muito quente, o segmento, num período que foi o que o Brasil virou de ponta cabeça. Eu entrei em 82, quer dizer, eu passei por toda a sequência de Sarney, Collor, o Brasil se abrindo, toda aquela revolução que aconteceu, eu estava no âmago dela, né? Todos os processos de ISO 9000, o Brasil se abrindo para o mundo, eu vivi isso plenamente. Então, foi uma escola maravilhosa. E aí, em 2008, a empresa chegou num momento lá complicado, ela quebrou lá fora. E aí, com os 52 anos, eu falei, cara, acho que deu, né? Eu vou cuidar da minha vida agora. Então, em vez de arrumar um emprego em outro lugar, eu montei. Eu já tinha montado, mas eu assumi para valer o meu negócio, que é o Café Brasil Editorial, que é uma produtora de conteúdo, é uma fertilizadora cultural. Eu produzo conteúdo e, de alguma forma, esse conteúdo chega nas pessoas, né? Então, eu não faço podcasts. Podcast é o meu canal de comunicação, é um veículo. Eu gero um conteúdo que depois eu vou formatar para virar um livro, para virar uma palestra, virar um vídeo, alguma coisa ele vira no meio do caminho, né? E estou aí, cara, desde 2008, como um empreendedor, empreendedor brasileiro na área de geração de conteúdo, cara. E essas quatro coisas, qualquer coisa dessa sozinha já é uma complicação. As quatro juntas é terrível, mas sobrevivente. E como é que você resolveu chegar aí nesse negócio de manipulação da mídia, essas coisas aí, que é o assunto de hoje? Então, cara, a vida inteira eu estive dentro dela, né? Eu sempre estive dentro dela. Meu pai, radialista, jornalista, assim, de coração, né? Lá em Bauru mesmo. Lá em Bauru, lá em Bauru. E depois, quando eu virei cartunista, eu comecei a publicar em jornais. Então, eu estive na mídia o tempo todo. Fui fazer comunicação. A mídia estava lá, né? A única coisa que eu não fiz foi trabalhar na mídia tradicional. Eu nunca trabalhei. Na verdade, eu comecei minha carreira no jornal, no Diário de Bauru, lá em Bauru. Mas eu era revisor de texto, eu não era o cara que produzia. Eu revisava, né? E ali, cara, foi interessante porque eu fui vendo como é que ela funcionava por dentro. E quando eu virei executivo da empresa, eu passei a ser o cara que utilizava a mídia. Então, eu tinha minha assessoria de imprensa. E durante muito tempo, eu comecei a... Pô, espera um pouquinho, cara. A gente solta um release falando A. Os caras publicam B. Eu não falei o que está escrito aqui, né? O que é isso? E aí, no meados dos anos 90, eu comecei a botar isso dentro das palestras que eu fazia no segmento automotivo. Então, tinha uma parte lá que eu falava de comunicação e falava, eu vou mostrar as coisas para vocês. E eu começava a mostrar. Olha, presta atenção, cara. Tem alguém trabalhando a notícia. Tem alguém formatando para que você pense que é uma coisa quando, na verdade, é outra. E ali, eu comecei e criei o termo lá, no final dos anos 90, de merdades e mentiras, né? Que eu fazia toda a argumentação e falava, bom, que nome eu dou para uma mentira que é apresentada de tal forma que vira verdade, né? Falei, pô, vou chamar de mentira. Aliás, ventira. Não, mas merdades é muito mais legal, né? E aí, acabou ficando merdades e mentiras. E eu não sabia, mas eu estava lá no final dos anos 90 falando de fake news, né? É, fake news, né? Era isso. O nome da moda é o que você já fazia. Comentava lá. O Trump jogou lá, né? E aí, eu comecei a usar. E fez um sucesso tremendo, cara. Porque, naquela época, pouca gente falava a respeito. E eu fui recolhendo. Eu fui recolhendo material ao longo do tempo até desembocar no meu livro mais recente, que é o Merdades e Mentiras, que está repleto de conteúdo que vem dos anos 90, cara. E eu mostrando que isso não é novidade. Isso não nasceu hoje, cara. Tanto que, no livro, eu começo no faraola. Eu volto e falo, pô, deixa eu lembrar da primeira mídia. Acho que foi a cobra falando para a Eva, pode pegar a fruta lá que não vai dar problema, não, né? Agora, o seu pai trabalhou na mídia e ele já comentava de fake news lá em Bauru. Como é que era a atividade do jornalismo lá em Bauru? Cara, era legal. Bauru foi um centro jornalístico bastante importante no estado de São Paulo, né? A primeira TV no interior do Brasil foi feita em Bauru. Era de Bauru. O primeiro jornal em offset do Brasil foi em Bauru. Então, formou muito jornalista, saiu de Bauru ali. Então, tinha uma... Era muito efervescente o jornalismo lá, né? E meu pai começou no esportivo. Então, ele era muita coisa de esporte, programa de rádio, de esporte, aquela coisa toda. Depois, ele virou correspondente dos diários associados lá em Bauru e passou a fazer reportagens mesmo, né? E ele era... Relações Públicas da Noroeste do Brasil. Então, o tempo todo, esse trabalho de comunicação. Mas não tinha essa visão que nós temos hoje de... Sabe? A manipulação jornalística já existia. Ela tinha outros nomes. Lá na época, era o Chateaubriand, o jornalismo marrom, aquela conversa toda, né? É, falava-se muito imprensa marrom. Imprensa marrom, que era aquela coisa bem escrachada. Não tinha a finesse que tem hoje em dia, sabe? Quando você vê um cara mentindo na tua cara, sorrindo e se achando o cara mais honesto do mundo. Então, mudou bastante de lá para cá. E a tecnologia foi a pancada, né, Marcelo? Quando a tecnologia tomou conta, aí mudou tudo, mudou tudo. E eu assisti a essa mudança dentro dela. Porque quando eu começo como revisor no Diário do Bauru, era linotipo, cara. Atenção, você que está me ouvindo, não sabe. Vai no Google, põe linotipo. Do linotipo, eu fui para os processos de produção, cheguei no offset, offset colorido, até chegar no digital e chegar onde nós estamos hoje. Então, tem uma mudança tecnológica aí que eu assisti de camarote. E, cara, isso mudou a vida de todo mundo, cara. Mudou a cabeça das pessoas. Mudou a internet. Mudou tudo, mudou tudo. Bom, você, assim como eu, lembramos da internet de escada, lembra? Então, cara. Você nas BBS, né? Você nas BBS. Eu não conseguia nem vídeo, era impossível assistir. Imagem demorava horas para carregar. Só conseguia ler texto. Nada. Eu tenho um programa meu, um Lidercast meu, que eu fiz com o Maurício Pereira, o músico, que é do Mulheres Negras. E o Maurício conta. O Maurício foi o primeiro cara a transmitir um show ao vivo na internet, lá no começo de tudo. E ele contando, a traquitana que eles fizeram para conseguir transmitir um show ao vivo, era impressionante, cara. Tinha um garotão, um moleque de 14 anos, que não conseguiu fazer, sabe? Capturando, fatiando, mandando para não ser aonde e voltando. Hoje em dia, liga o teu celular aí, você está na China. Impressionante. Então, eu acho que nós vamos lidar com um problema muito grave aí, que é, sabe? Qual é a ética dessa coisa? Entendeu? Que ética é que se aplica ao digital? Não é a mesma do dia a dia, cara. Mudou tudo, cara. Então, a gente não entendeu isso ainda, né? Então, esse rolo todo que você está vendo acontecer aí, porque nós não estabelecemos ainda uma ética. No seu livro, você comenta aí de temas que, provavelmente, no tempo do seu pai, não se comentava, né? Por exemplo, Pavlov, Janela de Overton e outros conceitos. Como é que você, se você quiser desenvolver cada um deles lá no seu livro, que é bem interessante? Então, eu fiz questão no meu livro de... É muito fácil de ser lido, tá? Não é acadêmico. Não, é bem fácil. Eu já terminei. É muito leve a letra. Eu não sou. E eu abro o livro falando disso. Falei, cara, não venha procurar aqui um intelectual. Não sou, cara. Eu sou um curioso que vive dentro desse universo aqui e que precisa contar para as pessoas o que eu estou vendo aqui, né? E aí, eu vou lá atrás. Então, eu começo lá. Falei, cara, quando você vai numa pirâmide egípcia e vê aqueles hieróglifos todos contando a história de como o Ramesses só voltava a voar, né? O cara era o máximo. Ele batia em todo mundo. Aquilo já estava repleto de história exagerada, história mal contada. Não, mas aí é mito, né? Mas a imprensa é pior, né? Porque aí nós estamos trabalhando com uma informação que é verdadeira e há uma distorção. Então, mas é isso que eu queria te dizer. Quer dizer, você mudar a história já faz parte do ser humano. O homem sempre mudou a história. Até porque a maior parte dela, nos tempos antigos, foi contada oralmente. Então, cara, cada um que contava aumentava um ponto, né? Quando chega nos tempos atuais e que, de repente, o pessoal começa a estudar isso profundamente, começa a entender que se eu trabalhar de uma forma bem pensada, bem preparada, se eu utilizar gatilhos mentais, eu consigo transformar uma mentira numa verdade. Ou transformar a verdade numa mentira, né? De forma que o discurso passou a valer mais do que o fato. Isso também não é antigo, não é novo. Isso também está antigo. Você chegou a ver um filme chamado A Montanha dos Sete Abutres? Cara, é um faroeste que conta a história de uma mina que desaba, tem um mineiro lá, e o jornalista vem e chega lá, e o mineiro está... E ele começa a construir uma história em torno daquilo que não tem nada a ver com isso. Isso é dos anos 50, cara. Então, já existia e, durante muito tempo, essa manipulação passou desapercebida. A gente, por séculos, cara, nós vivemos aqui... Cara, a Globo mandou no Brasil os anos... Final dos anos 60, 70, 80, 90... 40 anos que o brasileiro foi enganado pela Globo, né? Falava e estava falado. E não tinha por que duvidar. Não tinha por que duvidar, porque havia ali uma aura de... Cara, uma palavra na boca do Cid Moreira, meu amigo. Como é que você vai discutir isso? Cara, o que é isso, cara? E o Sérgio Chapelein, Cid Moreira, eles transmitiam uma falsa credibilidade, né? Exatamente. Estava em cima de uma construção muito bem feita, que aí envolve aquilo de novo. A tecnologia, o padrão Globo de qualidade, né? O jeito que o cara falava, aquela seriedade, aquela coisa toda. Isso começa a desmontar, e eu acho que começa a desmontar no Lula e Collor. Quando tem Lula e Collor e, de repente, vem aquela história da edição do debate, e a turma olhou aquilo fora. É, aquele foi um marco. Como assim, cara? Esses caras estão... Escola base, o caso escola base... Caso escola base, muito... A discussão do debate... Isso começou a mostrar para a sociedade que, peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo. Talvez não seja tão... Quem já tinha dois neurônios funcionando, já tinha sacado, né? Alguma coisa está estranha aí. E aí, chega 2013, cara. 2010, 11, 12, 13, quando as redes sociais tomam conta do mundo, e aparece um treco chamado Twitter, cara. E aí, meu amigo, desculpe. Aparece a notícia, em dois segundos ela está desmentida, ela está... E aí não teve mais como segurar. Então, de repente, aquela aura de credibilidade caiu. E se você tentar hoje elencar... Me fala aí o nome de cinco jornalistas, como você falava de boca cheia nos anos 80. Cara, cinco jornalistão. Não tem mais, cara. Todos eles vão ser destruídos por algum tipo de... Verdade alternativa que apareceu ali, né? Então, isso desmontou. E essa perda de poder é que é o grande problema, né? Esses caras estão desesperados, né? Perderam o poder de contar história no momento em que a sociedade está transicionando, de deixar de ser a sociedade da informação para ser a sociedade da narrativa. Não é mais informação, cara. Agora, não é o fato em si. Não é ter acesso ao fato. É a forma como ele é contado. Então, nós estamos vivendo um momento agora em que não importa mais se é verdade ou mentira. Me importa a tua capacidade de contar uma boa história. Então, se você for um bom contador de história, eu não estou nem aí se vai ser verdade ou mentira. Eu vou seguir você, né? E o que nós estamos assistindo hoje é isso. Eu tenho que dizer com isso que as pessoas querem ser enganadas, então. Pelo menos uma parte delas. Eu acho que sempre. As pessoas querem uma guia. Eu uso uma imagem que é até meio mórbida, mas você imagina a boate Kiss pegando fogo, ninguém enxerga coisa nenhuma e aparece um moleque com uma lanterna na mão e fala é por aqui, é por aqui. Vai todo mundo atrás dele, ele entra no banheiro e morre todo mundo no banheiro. Por quê? Porque tinha alguém com uma luz na mão. Então, se você aparenta ser o cara que tem a luz, você vai ter um milhão de pessoas te seguindo, cara. E vão embora. E elas só vão parar de seguir o dia que você for desmontado claramente. E mesmo assim, vão te desmontar e você vai continuar. Vou te contar um outro caso interessante. Eu não me lembro se foi nos anos 90, alguma coisa assim. Esse caso, acho que está no meu livro, inclusive. A Globo vai e faz uma denúncia lá da Igreja Universal, do Bispo Macedo, onde botaram alguém e filmou com uma camerazinha escondida, numa fazenda, o Bispo Macedo estava com seus bispos em volta, contando para os caras como é que tinha que fazer para ganhar dinheiro da turma. E ele, tem que falar mesmo, tem que... E ele, com linguajar rasteiro e tudo, e a Globo vai e bota isso em horário nacional, no Jornal Nacional, para o Brasil inteiro. Vem um escândalo sem precedentes. Quando aquilo apareceu, todo mundo apostou. Bom, acabou o Bispo Macedo. Acabou tudo. Cara, não só não acabou, como o cara está maior, mais forte do que ele era. O fato de ter sido exibido aquilo, não bastou para derrubar o cara. Porque ele tem uma história contada muito mais forte do que a verdade que apareceu ali. E está acontecendo isso hoje em dia. Então, cara... Você acha que isso também acontece com o Lula? Cara, Marcelo, para te derrubar, eu não preciso que você seja bandido, cara. Basta que eu implante a dúvida. E não precisa ser verdade. Só precisa da dúvida. Nós estamos vendo isso acontecer direto. Aliás, hoje, enquanto eu e você estamos aqui, está pegando fogo lá fora, com o escândalo dos móveis que desapareceram e que, de repente, estavam guardados lá. Estavam guardados. Cara, o Bolsonaro, até o final da vida dele, ele vai carregar o rótulo de que foi o cara que roubou os móveis. Mesmo provando que não tinha nada, que era mentira. Não interessa, já pegou. Já grudou. E aquilo, para mim, foi intencionalmente grudado. Nada foi por acaso. Não é que não estava aí. Oh, errei. Errou nada, cara. Isso é uma fábrica de destruição de reputações. Você sabe que a esquerda faz isso muito bem. Isso é histórico, né? Isso vem de muito longe, né? E com a tecnologia na mão. Então, não tem quem resista, cara. Os caras acabam comigo e com você com o nosso fofoquinho. Sem dúvida nenhuma. Do nosso fofoquinho. E no livro, eu vou mostrando. Olha como é que se constrói. Olha como nasce. Até recentemente aconteceu uma. Cara, eu não vou conseguir me lembrar qual foi o tema. Foi essa semana passada. Eu até publiquei para a minha turma ver. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Apareceu um cão. O Noblá vem e publica uma coisinha assim. Olha, aconteceu tal coisa. Imediatamente, um cara do Metrópole pega e põe no Metrópole. E aí, o cara da Folha vem e põe na Folha. E aí, o cara da Folha publicou, vai parar no Jornal Nacional. Então, você consegue seguir o caminho. Alguém implanta e aquela coisa vai subindo. Quando chega na Globo, virou um escândalo brasileiro. Agora, como é que você entende? Você acha que tem um comando centralizado? Eles conversam, como é que é? Eu tenho uma tese. Essa tese é minha. Não quer dizer que é verdade, mas é a única forma que eu consigo entender. Para mim, existe o que eu chamo do Think Tank do Dirceu. Eu acho que tem. Tem um Think Tank do Dirceu, que é uma organização sofisticada, muito bem montada, com gente que ganha para fazer isso. E agora, eu vou te explicar o que acontece. Tem uma sala. Essa sala tem prateleiras e nas prateleiras tem dossiês. Tem o dossiê do Marcelo, tem o dossiê do Luciano. Está cheio de dossiê. E eles ali escolhem, que é o cara da vez. Olha, meu, o Marcelo começou a aparecer demais. Puxa o dossiê dele. Olha o dossiê do cara aí. Agora, em 1975, ele foi preso fumando maconha no lago Paranuá. Pum! Põe no ar. Põe no ar. E aí, você começa... Mas, cara, de onde veio essa história? De onde eles enterraram isso? Não é por acaso. Vou te dar uma outra dica. Eu não me lembro se isso eu comentei tão claramente no livro. Você lembra do escândalo daquele maluco que estava como secretário da cultura do Bolsonaro? Aquele que fez o negócio meio das histórias e tal. Fez o discurso parecido com uma coisa nazista e tudo mais? Olha o que aconteceu. Eu vou te contar o que aconteceu e você diz para mim se você acredita nisso. O cara vai, faz aquele discurso pavoroso, com aquela estética horrorosa, que era uma estética nazista. Publica aquilo 11 horas da noite. De madrugada, uma advogada que eu não sei quem é, estava assistindo aquilo na internet, assistiu, copiou o discurso dele, botou para ouvir, copiou o discurso, jogou no Google e o Google mostrou para ela que aquele trecho do discurso era um trecho do discurso nazista do Goebbels e não sei o que é onde. E, de manhã, quando o Brasil acordou, já estava esparramado para todo lado o vídeo que o cara tinha publicado na noite anterior. Cara, qual é a chance de alguém, madrugada, transcrever o discurso de alguém, botar no Google? Estava tudo pronto, cara. Estava tudo montado e pronto, agora joga a isca. Se o cara cair, entrega. Isso é pensado. Tem uma máquina fazendo isso. E, cara, é uma máquina extremamente sofisticada e eles fazem muito bem, fazem muito bem. E, quando eu soltei o livro, eu falei, cara, o que nós temos que fazer? Entender. Marcelo, você é um otário. Eu também sou um otário. O que eu tenho que fazer? Eu quero ser um otário pelo menos consciente, entendeu? Porque eu não vou conseguir não ser. Não tem como escapar dessa... Isso é porque é muita coisa, cara. Outra, mesmo que eu seja um cara consciente, em volta de mim tem milhares de pessoas que vão cair na história. E, se eu abrir a boca e dizer que eu sou do... Eu vou apanhar, entendeu? Eu vou acabar sofrendo as consequências disso tudo. Então, o mínimo que eu posso fazer é o seguinte. Já que eu vou ser feito de otário, eu quero ser feito de forma consciente. Me resguardo de algumas coisas, né? E, para isso, eu fiz o livro. E, voltando à pergunta que você fez lá atrás. E, nele, eu começo a explicar as técnicas que são utilizadas ali, que estão todas elas... Isso eu achei bem interessante, as técnicas. Que estão todas elas estudadas há muito tempo. Então, você pega lá a espiral do silêncio, né? Essa é interessantíssima. Cara, isso é fantástico. Eu usei o exemplo do Richard Gere. Uma semana depois das Torre Gêmeas... Nossa, mas ele também foi muito burro, né? Uma semana depois das Torre Gêmeas, acontece um grande evento nos Estados Unidos, das famílias, dos bombeiros que se reúnem. E tem um show gigantesco, que é de celebração. E estava todo mundo, a flor da pele. E o Richard Gere entra lá, com aquela visão budista dele, e começa a fazer um discurso de pregação. Vamos perdoar. Vamos à paz. E quase veio abaixo a casa. O cara foi quase que expulso do palco de tanta vaia, né? Então, aquilo foi tão... Que ninguém que entrou depois dele se atreveu a abrir a boca para falar nada. Entendeu? Porque, diante daquela reação, eu vou calar minha boca. Que a espiral do silêncio é essa, né? Que eu vou, te acuso, te humilho em público, vou fazer você de idiota, você vai ficar envergonhado, vai falar... Cara, eu não vou mais botar minha opinião aqui. Me recuso a falar disso para não sofrer o ataque que eu estou vendo que está todo mundo sofrendo, né? E se eu olho em volta, cara, e tenho a impressão construída artificialmente de que está todo mundo falando daquele assunto, em todo lugar, com a mesma opinião, que é diferente da minha, eu vou calar a boca. Eu fui automaticamente jogado na espiral do silêncio. Não abra a boca. E para isso tem truques que são fabulosos, cara. Um dos truques muito usados é o que eu chamo do truque da hashtag, né? Cria uma hashtag escrito bolsonarista, prega na tua testa, acabou. Acabou. Mesmo que você provar que não votou, já era. Você conhece o Marcelo Andrade? Pouco conheço, o Marcelo Andrade é legal. É, pois é, mas é bolsonarista. Acabou. Encerrou. E o que quer dizer bolsonarista? Você é bolsonarista? Eu não sei o que é isso. O que quer dizer isso? É quem votou? É quem é fanático pró-Bolsonaro? O que significa isso? Então, dependendo de quem está te xingando de bolsonarista, aquilo tem um sentido que é de quem está te ofendendo, entendeu? Então, não é meu. Não é meu. Então, isso é muito bem criado. E, de repente, essa hashtag, ela pega muito porque ela trabalha com a redução. Então, é muito fácil você entender uma hashtag. Eu não preciso parar para pensar o que está acontecendo. Se não, alguém já veio lá, cara, já criou o título, já botou, botou fora Temer, todo mundo gritando fora Temer. Por que você está gritando? Sei lá, cara, porque eu não gosto dele. Mas você sabe o que ele fez? Você viu que quando terminou o governo dele, quanta coisa legal acontecer? Ah, não interessa. Fora Temer. E segue aquela manada gigante que você não consegue parar. Isso é imparável. É aquele grupo que está com as tochas na mão e vai linchar a pessoa. É impossível parar a manada, né? E aí, cara, os caras que sabem disso sabem manipular muito bem a manada. Eles conseguem fazer de uma forma brilhante, né? E a esquerda é a rainha disso, né? Então, eu falei da espiral do silêncio. Então, isso para calar a voz do incidente, né? Aí vem a engenharia social, é o outro conceito que eu mando ali, né? Que é você... Eu vou ser muito simples. Vou simplificar bastante aqui. Engenharia social, eu vou ser capaz de fazer com que você haja de uma forma que não é aquela que você quer, que não é a melhor para você, mas eu consigo fazer com que você haja dessa forma aí. Eu montei uma estrutura tal que você, quando olha para aquilo, é irresistível a você agir dessa forma. Isso é aplicado em grandes grupos, né? Então, você consegue, através dela, mudar a história de um país, né? Usei a janela de Overton, né? Essa é famosa, né? Essa é um clássico. Essa é maravilhosa, né? E o exemplo que eu uso no livro é o exemplo do fumar, né? Então, houve uma época em que todo mundo fumava. Eu sou da época em que você entrava no avião e todo mundo fumava no avião. Era um pavor aquilo. Era a área do não fumante, era a área do fumante. Não, antes disso era tudo fumante. Todo mundo podia fumar, né? Lembre-se que eu tenho 68 anos, então eu voei em avião quando qualquer um fumava em qualquer lugar. Nessa época, a janela de Overton estava numa posição que é o seguinte. É totalmente liberado o fumar em qualquer lugar. Aliás, é até bonito, né? Tem anúncios de médicos dizendo que é bom fumar, etc. Essa janela, ela caminha. Ela sai do totalmente liberado e vai até o totalmente proibido. E você pode fazer essa janela andar de forma artificial. Então, houve um momento em que é absolutamente permitido fumar em qualquer lugar. E aí começa um trabalho de engenharia social que é o seguinte. Eu vou começar a deslocar essa janela. E eu vou começar a proibir propaganda de cigarro em Fórmula 1. Eu vou tirar a propaganda do maior boro do ar. Eu vou fazer uma campanha insana para dizer que cigarro dá câncer. Eu não estou defendendo aqui. Estou contando o que aconteceu, né? Quando você começa a fazer esse trabalho, a janela começa a andar. Pô, espera aí. Já não é mais possível em qualquer lugar. Olha, é um pouco possível. Já não dá mais para fumar no avião inteiro. Só no fundo do avião. E, de repente, não pode mais fumar no avião. E agora não pode fumar no aeroporto. E, se bobear, não pode fumar na rua. Então, ela vem andando e vai caminhando. Então, ela sai do... É possível, qualquer um pode fazer. Olha, não é tão possível. Não é agradável e é proibido. Então, você conduz ela de um lado para o outro. E a imagem mais deliciosa que eu tenho para isso... Cara, houve um tempo em que você chegava na... Você chegava na padaria, ou num mercadinho para fazer uma compra. O que você tinha? Todos os cigarros expostos e a camisinha escondida embaixo do balcão. Agora, o que eu lembrei foi lá quando você falou das propagandas de cigarro. Foi parênteses aí. Foi que ele patrocinava a Fórmula 1 também, né? Tinha aqueles carros patrocinados pela Malboro. Qual que é aquele... O Senna, a dona da Malboro, né? O Emerson Fittipod era com o John Player Special. Ah, é? Era cigarro também, né? Cara, era um cigarro, cara. É que o Emerson também é da minha época. Eu lembro de lá da do Senna. E aí vem. Era um grande dinheiro de patrocínio e foi proibido aquilo tudo. E eu lembro que os carros corriam com as cores e não podia mais ter o nome, né? Então, o carro vinha com a cor sem o nome pintado ali, porque era proibido a propaganda. Mas só para terminar aquele exemplo. Então, nós somos de uma época em que você expunha o cigarro e escondia a camisinha. Hoje, você tem a camisinha exposta e o cigarro escondido. O que é isso? A não ser a janela de Overton, né? Ela proíbe algo e libera. Então, você aplica isso em todos os segmentos, né? Antes que eu esqueça de passar, eu achei muito sutil aquela notícia que você falou do Pelé. Cara, aquela história maravilhosa. Porque o Pelé voltou para o Santos. Sim, senhor. Aquele é 91. E aí um jornal fala, Pelé volta e emociona todo mundo. E o outro jornal fala, um jovem desmaia. É isso aí. O Pelé volta para uma escolinha de futebol, faz um evento. E na hora desse evento, está toda garotada. Inclusive, em uma das fotos que está ali, tem o Robinho, menininho, sentadinho ali. E faz um evento para dizer, olha, a partir de hoje, eu, o grande Pelé, parei minha carreira no Cosmos e vim para aqui para ser o técnico da Escolinha de Futebol do Santos. O Estadão estampa, Pelé volta para ser o técnico da Escolinha do Santos. E a Folha de São Paulo publica, juvenil desmaia no primeiro treino do Pelé. Um garoto, nervoso, não tomou café da manhã, chegou lá, passou mal e desmaiou. Então, a manchete do Estadão diz o seguinte, veja como o Pelé é generoso, cara. Esse cara, milionário, podia continuar cuidando da sua vida, morando nos Estados Unidos. Ele resolve vir ao Brasil para entregar o seu talento para as crianças. O Pelé é um herói. Quem leu a manchete da Folha de São Paulo vai dizer o seguinte, desgraçado de marqueteiro, cara. O negócio vem para cá, não dá comida para as crianças, explora todo mundo, o moleque desmaia, volta para lá, cara, seu americano. Isso só pela manchete. Pela manchete. E mais que isso, Marcelo, as duas estão certas. É, então. As duas coisas aconteceram, as duas estão certas. Alguém escolheu trazer para o primeiro plano um fragmento da informação. Você nem precisa mudar a informação. Basta escolher que o que vem para o primeiro plano ou o que vai para o último plano, ao alterar as coisas, você muda completamente a notícia, cara. Se você alterar a trilha sonora, você muda uma notícia. Você bota um passo... Exatamente igual... Poder de manipulação. Muda a trilha sonora, você muda a notícia. Agora eu lembrei de uma coisa, o Pelé jogou lá em Bauru, né? O Pelé começou lá. Seu pai conheceu o Pelé? Conta alguma história aí disso. Meu pai tem um arquivo do Pelé lá, que é um negócio maravilhoso. Ele conviveu com o pai do Pelé, o Dondinho, e ele conta as histórias todas. Ah, conta de algumas, então. Então, o Pelé não nasceu em Bauru, nasceu em Três Corações, né? E a família veio para o Bauru. E o pai do Pelé, que era o Dondinho, era um baita jogador. Um grande jogador. Era um jogador assim de fazer... Tem uma história lá que ele fez acho que cinco gols de cabeça num jogo só. O cara era um animal jogando bola, né? E ele só não explodiu porque o joelho dele explodiu antes, né? Mas ele foi contratado em Bauru. Ele foi para o Bauru para jogar. Jogou um pouquinho em Bauru, fez um sucesso lá, mas não deu certo. Naquela época era muito comum isso. Você vem jogar na minha cidade que eu te arrumo um emprego na Ferrovia. E você tem um emprego aqui, está garantido, mas você joga no meu time, né? E ele pegou, não deu certo, ele voltou para a cidade dele. E mais tarde ele vem outra vez. E aí ele se acerta para ficar em Bauru e traz a família. Então, o Dondinho jogava com os filhos assistindo. E um dos filhos era o Edson, né? O menininho que estava assistindo lá. E ele foi, continuaram ali. E aí o Edson começa a jogar, menininho de tudo, no BAC. Num dos times que em Bauru, tinha o Noroeste e o BAC, né? E o menino começa a jogar e o moleque é um monstro jogando bola. Mas era uma coisa assim, o pessoal que conta na época fala, para ele, entrava um toquinho, cara, de 11 anos de idade, no meio de moleque de 15, 16, e o que o moleque fazia em campo era uma coisa impressionante. E aí meu pai não só conta essa história, como ele me mostrou as publicações. Ele tem a coleção inteirinha da Gazeta Esportiva, né? Um jogo aqui, se eu não me engano, foi um jogo no... Mas seu pai chegou a narrar esses jogos com o Pelé? Não, narrou na época lá, mas depois não, né? Porque ele estava em Bauru, né? O Pelé não jogou para valer lá em Bauru. Não deu tempo. Quando o Pelé ia explodir, foi embora para o Santos, né? Mas ele conta uma história interessante. Ele mostrou para mim o jornal. E ele contando que ele ia ouvindo a narração num jogo, naquela época lá, nos anos 50, 60. Toda vez que ia ter um grande jogo, tinha uma preliminar do mesmo time. Então, Palmeiras e Corinthians iam jogar. Antes tinha preliminar do Palmeiras e Corinthians e Juvenil, que era a molecada do Juvenil. Tem histórias maravilhosas. Tem uma coisa que é uma delícia, cara. A molecada do Juvenil é que jogava com chuteira nova. Porque a chuteira era duríssima, cara. Era um couro ultra duro. Então, a molecada jogava com a chuteira nova, amaceava e entregava para o profissional. Na época da bola de capotão, né? E aí, ele contando que ele estava ouvindo no rádio e os caras estavam tendo um jogo na preliminar. Aí, os comentaristas falando. E o cara, como é que está aí? Ele fala, cara, tem um pretinho em campo, desse jeito eles falavam na época, né? Tem um pretinho que está fazendo... O moleque é um monstro, cara. E o Pelé estava pintando e bordando numa preliminar de um jogo. Mas quem é esse moleque? Era o Pelé. Já começando a aparecer e acontecer ali. Você tem uma ideia, tem uma história deliciosa que o time chega para jogar. E vai, entrou no estádio para jogar. E o Pelé saiu do grupo que estava lá e foi ali comprar amendoim. E quando ele voltou, os caras barraram. O que é isso, moleque? Onde você vai? Não, eu estou no que time, cara. Sai daí, moleque da tua idade, né? E tiveram que vir lá de dentro para buscar o Pelé, para ele poder entrar de tão pequenininho que o moleque era. E era um talento, né? Então, tem mil histórias dele. Mas ele saiu muito cedo. Ele sai de lá em 55, 56. E aí vai para o Santos. Ele saiu direto e foi para o Santos? Ele foi direto para o Santos, cara. E conta a lenda que ele ia para o Corinthians. Ele ia para o Corinthians e no meio do caminho aconteceu uma mudança lá. E o Leonardo de Brito, que era um olheiro que tinha lá na época, tudo levou ele para o Santos. E ali o moleque se revelou, né? E era uma história que... Nós nunca mais vamos ver isso acontecer, Marcelo. Nunca mais você vai ver isso acontecer. Porque esse cara permanece no time do coração dele. E ele fica lá. E não apareceu um Barcelona para dizer toma 12 bilhões de dólares que eu vou te ler. Não tem essa de levar embora o cara. Os caras jogavam e falavam, cara, eu sou Corinthians. E eu nunca vou jogar no Palmeiras. E não jogava, entendeu? Então, tinha aquela coisa do amor à camisa e tudo, porque o dinheiro não tomava conta da história toda, né? Isso mudou. Hoje em dia, você está vendo como é que aconteceu. Hoje em dia é dinheiro, né? A grana resolve tudo, né? E isso se aplica à mídia, se aplica a todo esse processo. Você traz para que time? Quando eu curtia futebol, eu era corintiano. Aí eu parei. Hoje eu curto UFC, MMA. Sabe por quê? Porque lá os caras dão sangue, cara. E no futebol... É só dinheiro. Ah, cara. E o cabelinho e a tatuagenzinha. Ah, eu estou cansado porque tem jogo de quarta e domingo. Ah, bicho, ganho 600 gols por mês e erro o passe de 3 metros. Desculpa, cara. O pessoal costuma falar para mim, por que você parou de curtir futebol? Eu falo porque eu tenho um defeito terrível, cara. Eu vi o Rivelino jogar em campo. Eu vi o Zico jogar. Eu vi o Pelé em campo, cara. Como é que eu consigo olhar isso de hoje e achar que isso é futebol? Não é. Quem não viu, eu não posso fazer nada, cara. Eu não tenho como fazer. Eu não tenho como comparar uma coisa com a outra, entendeu? E isso acaba tirando um pouco do brilho, né? Fica tudo muito fake, né? Fica fake. O campeonato é fake. O sorteio é fake. Você vai ver que ele é tudo fake, cara. O campeão é fake. Tem uma falsidade ali. Não tem mais a... Você chegou a investigar sobre manipulação no futebol? Essas coisas? Não, não, não. Eu não fui. Não fui tão fundo, não. Eu fiquei mais preocupado com... Como é que o ser humano normal é exposto e que tipo de truques estão sendo utilizados para... Bom, e o que me levou a fazer o livro? Cara, foi uma somatória. Eleição do Bolsonaro, mas pandemia. Cara, essas duas coisas que aconteceram... Nós não podemos falar de pandemia. Aconteceu em quatro anos. Em quatro anos, ao mesmo tempo, essas duas coisas... Meu, foi um divisor de águas. Eu costumo dizer o seguinte. Acabaram as reputações ali e morreu tudo contra a reputação. Por causa da política e por causa de uma questão que, teoricamente, era sanitária, que virou política. E ali a imprensa desbundou, cara. Ali o que os caras fizeram ali com esses dois acontecimentos. E tanto que eu abro o livro dizendo o seguinte. Olha, eu já vou avisar agora para você não me encher o saco lá na frente. Esse livro foi escrito no calor dos quatro últimos anos. Portanto, vai ter um monte de exemplo aqui relacionado ao Bolsonaro, porque ele é o cara que está na alça de mira. E ali eu vou dando exemplos, Marcelo, que são de chorar. Você dá risada e fala, cara, como é que nós engolimos isso? Engolimos. Aliás, nós engolimos o lance dos móveis que foram roubados, cara. E a revelação da mentira nunca é na proporção... Não, isso jamais vai ser. Jamais vai ser. E como é que você vê a mídia mundial, especialmente a dos Estados Unidos? Cara, é muito parecida com a nossa, né? Ela é muito parecida com a nossa. E os Estados Unidos, para mim, o grande susto que eu tomei foi ver acontecer, na teoricamente maior democracia do planeta, o que aconteceu nas eleições, a forma como as coisas foram manipuladas, sabe? Mentiras, a história do laptop do filho do Biden, cara. Claramente, o que está acontecendo lá acontece aqui. É a mesma coisa. E você fala, não, mas lá nos Estados Unidos não vai acontecer isso. E aconteceu. Conta aí os detalhes aí do laptop. Nem eu sei direito da história. Então, pouco antes da eleição, quando eu estava indo na reta da final da eleição, Biden e Trump, surge uma denúncia de que o filho do Biden, que é um maluco, levou um laptop dele para consertar, ele largou o laptop lá. E o laptop ficou abandonado e um belo dia um cara abriu aquele laptop e dentro daquele laptop tinha de tudo, cara. Tinha de vídeo dele pelado com uma prostituta, ele fumando maconha, documentos. Um horror. Mas é verdade. Isso foi plantado. Aquilo foi revelado e, de repente, foi disse que isso é tudo mentira, cara. E foi dito que era mentira. E o jornal que revelou aquilo teve a conta derrubada no Twitter, porque estava revelando uma mentira, antes da eleição, um pouquinho antes da eleição. Então, esqueçam, isso tudo é mentira. Passado a eleição, foram ver e era verdade. O laptop estava lá, o que tinha... Era tudo verdade, cara. Tinha um rolo com Rússia, o cara fazendo... Ah, agora lembrei, tinha coisa da Rússia lá de... Então, até a eleição, essa coisa foi negada de tal forma, porque isso prejudicaria a eleição do Biden. Então, até a eleição, isso foi discutido assim. Passado a eleição, falou, bom, já ganhou, já ganhou, agora pode abrir. E abriu, e isso é tudo verdade. Só que, cara, já passou, o cara já está eleito, não tem mais como voltar atrás. Então, eu acho que esse é o grande problema, Marcelo. Você não recupera mais o prejuízo. Uma vez ele imposto, não tem como voltar atrás, cara. Não tem como recuperar. E nós estamos tendo uma outra lição agora, que é pior do que isso tudo, que é aquela, cara, a gente lava jato. A gente põe a lava jato, revela um esquema de corrupção gigante, e agora... Agora não tem mais, é tudo errado. Não tem mais. Nós estamos devolvendo o dinheiro para os caras. Que confessaram o crime. Porra! O cara confessou o crime, não, você estava errado. Não tem lógica nenhuma. Então, a verdade factual não tem mais. É o que você falou, agora é só narrativa. Uma boa história, bem contada. Não precisa nem estar amarrada. Se ela for contada de forma enfática, tudo, ela vai andar. Como é que você vê o papel das think tanks? Então, vamos primeiro falar o que é think tank, não é? O think tank tem um grupo que desenvolve um pensamento intelectual em cima de grandes temas. Então, vamos conversar a respeito, não é? E, ao desenvolver esse pensamento, esse grupo aponta caminhos, aponta para onde as coisas devem seguir. E tem think tanks no mundo inteiro, de várias áreas, de várias coisas, de vários segmentos. E ali é interessante porque, teoricamente, a academia, a universidade é um lugar onde devia gerar, e gera muita coisa lá. Mas também tem outros think tanks que trabalham de forma paralela. E eles definem caminhos. Então, você começa a ver uma... Cara, essa história toda de aquecimento global, essa história toda de grandes temas, que, de repente, surge um tema que toma conta do mundo inteiro. É, de repente, surge o tema do nada, né? Aparece um, alguém define, esse é o tema, e vamos lá. E aí, alimenta tudo bem alimentado. Essa engrenagem... Cara, mãe de oito, essa história toda, esse rolo todo que aconteceu da menina, que diz que era a namorada do Vinderson Nunes, que ela se matou. Lembra? Que o pessoal começou a ir atrás e descobriu que tinha um esquema montado de uma operação conjunta de grandes influenciadores, que ali, esses caras, esses influenciadores, destruíam ou levantavam a reputação de alguém em dois segundos, né? E você olha e fala, pô, mas é tudo é fake? Quer dizer que essa moça que está fazendo um baita sucesso com essa musiquinha ruinzinha, ela não está fazendo sucesso? Não, cara. O que está acontecendo é que esse sucesso é construído não pelo mérito dela e nem pelo da música. É porque há um monte de gente dizendo isso é bom, isso é bom, isso é bom. A turma se junta e aquilo acaba virando bom, mesmo sem ser bom, né? E aí nós podemos voltar no tempo e discutir por que o Belo foi... Não, o Belo não é o pagodeiro, é o Belo da beleza, né? Então, mas o Think Tank surgiu quando? Você sabe as datas, né? Não, não vou, não vou saber. Eu imagino que isso sempre existiu, com esse nome. Com esse nome. Com esse nome, não sei quando surgiu, mas isso sempre existiu. Porque hoje parece claro que o Think Tank são centros difusores de determinadas ideias, que a mídia é obrigada a aderir, porque se não aderir, perde a audiência, perde o contato e a coisa vai espalhando, né? Essa definição que você está dando, ela prevê que o Think Tank é uma coisa ruim. E não é, porque você pode ter Think Tank para qualquer coisa. Não, tudo bem, claro. Vamos pegar um Think Tank mais marrom, vamos dizer assim. Ele amarra uma ideia, ele cria toda aquela narrativa e ele pega isso aqui e fala, muito bem, agora nós vamos distribuir isso aqui para a sociedade. Eu posso usar isso para o bem. Eu posso distribuir isso para o bem. Tem cases históricos, eu acho que tem até um livro lá que eu contei de um país na África, eu não vou me lembrar os nomes agora, um país na África que tinha um problema de AIDS terrível, cara. E os caras não conseguiam resolver aquilo, foi terrível, não tinha como, o pessoal sem educação no país, aquela coisa complicada. E aí uma turma se reúne lá e fala o seguinte, cara, nós vamos botar uma novela no ar. E essa novela tem um caminhoneiro, que é o motorista, que é o caminhoneiro, e a protagonista é a mulher do caminhoneiro. E o caminhoneiro é um desgraçado. E esse cara vai e traz AIDS para dentro de casa, e a novela vai ao ar pela rádio, e toma conta do país e muda a história do país. Reduz a infecção de AIDS do país por causa de uma novela que alguém teve a ideia de montar ali. Quer dizer, é um negócio estudado, não foi por acaso que vem ali. Então, às vezes, essas ideias podem ir para o bem. E outras vêm para chegar nessa coisa de nova ordem mundial, essa bagunça toda aí, que até algum tempo atrás eu juraria para você que era coisa do chapéu de alumínio, que era a teoria da conspiração, e de repente você fala, pô, mas cara, acho que não. Então, é um tsunami. E não dá para resistir a ele, Marcelo. Então, o que nós temos que fazer? Eu preciso me preparar para poder, de alguma forma, estar com o pé fincado no chão. A hora que ele bater, cara, eu não vou deixar ele me levar. E não há outra forma de você se preparar, a não ser, cara, eu vou começar a estudar, eu vou começar intelectualmente a me preparar, eu vou ampliar o meu repertório e ampliar a minha capacidade de julgamento e tomada de decisão. Então, quando acontecer duas coisas, eu quero ser capaz de juntar as duas e tirar uma terceira coisa. Para isso, eu tenho que aprender, eu tenho que saber ler, eu tenho que saber falar, eu tenho que ter um vocabulário rico, eu tenho que poder olhar para alguma coisa e definir o que essa coisa é. Como é que você acha do todos agora? Você acha que isso não é um think tank? Não é um think tank criando isso e trazendo para nós? Claro, de propósito. A troco de quê? Surge do nada, né? Surge do nada. E você vai ver, cara, e beneficia a quem? A 0,001% da população. De novo, como é que você faz? Eu pego isso, trago, embalo com aquela ideia da luta de classes, do oprimido, opressor, e aí muda tudo. Enquanto você vai cutucar, você fala, cara, peraí, tira toda o enfeite, sobra a luta de classes, sabe? Sobra o marxismo na mão. Sempre bate nele, chega nele. Tem um oprimido e um opressor. Fala em linguagem opressora, linguagem dos oprimidos e tal. Então, para a gente entender como funciona, nós temos que nos preparar intelectualmente. Você chegou a estudar o Paulo Freire? Que tem muita culpa nessa história. Eu li no comecinho alguns livros dele, li livros de discípulos dele, Marcos Banho, sabe? Aquela coisa de que o cara se veste de linguista, mas é um marxista, marxizando, né? E eu vi lá no começo um pouco dele, não entendi nada do livro dele, depois eu fiquei... E durante muito tempo eu achei que ele realmente era aquilo tudo, né? E aí fui dar uma olhada, fui ver de onde veio aquela técnica dele, ver as histórias dos... Tem um americano que fazia aquilo e que ele, na verdade, copiou. Mas você estudou ele na faculdade? Na faculdade tinha essas matérias? Não, na faculdade eu passei batido. Ele aparecia lá como uma entidade qualquer, mas eu não... Eu estava na área visual, né? Eu não estava na área de... Não tive em sociologia nada disso. Eu tive na área de... Era comunicação visual. Tinha lá dentro algumas cadeiras que claramente eram cadeiras voltadas para o socialismo ou coisa assim, né? Dá um exemplo. Fala um pouco do ambiente lá do Mackenzie nos anos 70. Que o Mackenzie era a universidade ainda hoje a menos esquerdista, né? Então, o que aconteceu é que o Mackenzie, ele viu... Quando eu entrei no Mackenzie, eu entrei no Mackenzie em 75. O Mackenzie tinha passado por um trauma gigantesco em 68, quando houve o movimento estudantil. Ah, dado a crise da Maria Antônia. E o pau quebrou. Então, de um lado da rua, na Maria Antônia, era o Mackenzie, do outro lado era a USP. A USP toda de esquerda e o Mackenzie, com os filhinhos de papai, aquela toda de direita. O Sérgio Erceu estava nessa briga. Ele estava nessa briga. E aí, o que acontece? A coisa vai crescendo e chega num momento em que tem uma luta campal ali e morre o estudante. Uma batalha. E daquele dia em diante, ficou muito claro que quem era esquerda e quem era direita. E o Mackenzie ganhou... O rótulo, né? O rótulo da universidade de direita. Mas, cara, dentro do Mackenzie tinha a faculdade de arquitetura, cara. Tinha todo o malo de esquerda lá dentro. E eu estava muito perto dela, porque eu estava na comunicação visual, né? Então, quem era direito? Era engenharia. Direito, engenharia. Esses caras eram os direitistas. E a esquerda soft estava ali. E eu estava lá no meio. E eu fui o editor do jornal Análise em 1977, quando estourou o movimento estudantil em São Paulo e trouxe o... Nasceu o Lula, cara. O Lula começou ali. Trouxe o operariado. Começou pelos estudantes. Estudante na rua, com o cartaz na mão, que era a democracia. De repente, entra toda a parte do ABC. E aquilo foi o estopim. Nesse momento, eu estava lá dentro do DCE. E eu tenho crônicas que eu escrevi naquela época. O movimento estudantil e nós, nós e o movimento. E ali, Marcelo, foi um momento em que, para mim, ficou muito claro de que lado eu não queria estar. Eu participei lá de alguns eventos, eu participei de assembleias e eu vi acontecer na assembleia a truculência daquilo que hoje é chamada de esquerda, que, para mim, é uma política sindical. E eu vi os caras ali e eu vi o que acontecia, cara. Marcelo, não concordo com o que você está dizendo aí. Tudo bem, pode falar à vontade, mas eu vou quebrar teu braço, tá? Teu carro vai estar toda estourada lá fora. Era assim? Claro que era. Eu vou quebrar teu braço, cara. Você vai se arrepender, cara. Você vai apanhar aqui. E isso era uma truculência que tinha um troco. Claro, do outro lado também tinha truculência. Você não conseguia lidar. Era truculência de lado a lado. Só que uma truculência era dos oprimidos e a outra truculência era dos opressores. E aí, cara, isso passou para a história e para desenrolar esse novelo vai levar muito tempo. Não vamos precisar de mais uns 100 anos de estudo para um belo dia alguém lá na frente falar, espera, vamos separar direitinho porque está tudo muito contaminado. Os atores estão vivos. Enquanto eles estiverem vivos ainda não vamos conseguir desfazer esse nó. Ninguém vai conseguir explicar se o regime militar fez mais mal ou mais bem ao Brasil. Foi pior ou foi melhor? Se não tivesse tido o que... Não dá para explicar isso. Tem que ir lá para frente e eu nem sei se nós vamos conseguir um dia porque o registro histórico, você sabe o que acontece, ele é... Quem conta a história é o vencedor ou então é o cara que manipula. Só depois de muito tempo começa a aparecer uma versão que você olha e eu falo, espera um pouquinho. O teu programa é um exemplo, você conta isso com... Você veio contar uma história para mim de bandeirantes que eu falo, cara, espera aí, você quer estar falando o contrário do que eu aprendi a vida inteira. De onde veio isso? Espera um pouquinho. Tem novas vertentes, tem explicações que surgem que não alcançam o público e que essa sim traz a não caricatura. Então, o que nós temos que fazer? O que eu, como um ser humano comum, eu não sou intelectual, eu não sou estudioso, hoje eu só sou um pai de família que eu quero sobreviver. Naquela época, lá nas agitações, a polícia chegava batendo ou já estava livre? Não, eu nunca vi a polícia... Eu fui, hein? Eu fui para a rua, eu fui, eu via... Eu estava lá, eu estava no centro de São Paulo, eu estava fotografando aquilo tudo e eu não vi a coisa na minha frente acontecer. Eu sei que no momento em que o ânimo crescia, acabava em algum tipo de pancadaria. Mas essa história toda da polícia truculenta chegar e bater em todo mundo, eu não vi acontecer. Não estou dizendo que não teve, mas eu estou dizendo que eu não vi, eu não sofri isso e eu sei que aconteceu, mas também sei que não tem, não tinha um monte de anjinho rezando e a polícia veio e bateu. Tinha um monte de provocação. Como sempre tem, né? Como sempre tem. Então, eu diria que o que a gente vive hoje é uma... Nós estamos trazendo de volta algumas coisas que aconteceram lá atrás, estão acontecendo de novo, eu fico até espantado de ver se repetirem coisas que a gente já viu acontecer lá atrás e que... Cara, tem alguém contando uma mentira na tua cara? Esse mentiroso já mentiu lá atrás, ele já contou mentira, já foi, você vai acreditar de novo? Ah, eu vou. Por quê? Não sei. Eu vou. E vai. E a turma entra, né? E mesmo você mostrando, você dizendo como é que é. Então, cara, o meu trabalho tem sido que eu quero recuperar as pessoas que eu consigo nessa história toda, né? E por isso eu tenho feito o trabalho todo que eu montei. Eu não faço trabalho político, aliás, eu até tirei o pé de botar política. Foi censura mesmo? Não, não foi censura, não. Foi meio que um... Foi um desgaste mesmo, sabe? Uma coisa que eu fiquei muito... Como é que eu vou dizer você? Eu, em 2014, eu dei a tinta política para o meu negócio. Eu falei, cara, eu sou um podcaster, eu tenho lado, e o meu lado é esse lado aqui. Eu vou votar no Aécio contra a Dilma por causa disso, 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 então, claramente está. Eu sou o cara mais para a direita, eu tenho um pensamento, eu costumo me definir. Eu sou um liberal eternamente a caminho do conservadorismo. Ou então, um conservador com o pé no liberalismo há muito tempo, né? Eu não defini, mas eu estou nesse caminho. Então, esse sou eu. Eu abro o meu livro assim. Você vai ouvir as ideias de um cara que pensa assim. Como é que você viu aquela eleição lá? Que também foi disputada, também teve um monte de fake news. Cara, como é que você vê aquela eleição? Eu não consigo acreditar, mas nenhuma eleição no Brasil, cara. Acredito em nada de eleição. Eu não acredito em... Não acredito na eleição, não acredito na urna eletrônica, não acredito na pesquisa. Cara, para mim, tem uma história montada em volta e vai dar o resultado que alguém quiser, cara. Se nos Estados Unidos não deu certo, vai dar aqui. Entendeu? Então, a estrutura é tão bem montada que, e para mim, o momento chave de mudança... Você lembra de alguma fake news lá da época do Aécio? Para mim, o momento chave foi o momento em que a Dilma é caçada e o Lewandowski diz o seguinte, ela é caçada, mas não perde os direitos. É que ele foi um achado. Ali acabou, ali ficou claro que a Constituição... Foi completamente sem sentido. A Constituição brasileira é só para inglês ver, ela vai dar o que alguém quer dizer que der. Você manipula a lei do jeito que você quiser. Ali, para mim, ali acabou. Dali para frente, não temos mais a quem recorrer. Você perguntou de alguma fake do tempo do... Do Aécio. O helicóptero de cocaína. Você lembra dessa história? É verdade. O helicóptero de cocaína. O que era? O helicóptero do Aécio cheio de cocaína. Você vai ver a história totalmente diferente, que era um cheirador, aquela história toda. Então, cara, é uma pena, porque a gente perde uma energia gigantesca. O PT estava com muita força. O que você acredita lá no impeachment da Dilma? Ah, ela... O impeachment da Dilma, o impeachment do Collor, eles têm a mesma origem. Uma certa elite ficou insatisfeita. Entendeu? Pisou no calo de uma certa elite que não é nem de direita nem de esquerda. Ela é do... É fisiológica, é do poder, é do dinheiro. Se você pisar no meu colo, eu vou arrancar você. O Bolsonaro perde a eleição porque ele pisou no colo de uma certa elite. Então, dependendo do que faz, e o Collor dançou por isso, a Dilma dançou por isso, e o Bolsonaro perdeu por isso. Para mim, está muito claro. E o PT se reconciliou com essa elite para poder votar o poder? De alguma forma, isso para mim é temporário. Você assistiu Narcos? Não. Narcos é delicioso, a série é maravilhosa. É maravilhosa a série. Você tem que assistir e tem um momento ótimo em que o Pablo Escobar, ele consegue ser eleito deputado lá por algum tempo, então ele está lá e está quebrando o pau no país com os narcotraficantes soltando bomba, fazendo um olho. Um belo dia, ele pega um telefone, ele está brigando com o cara e ele fala, meu, para com essa guerra porque ela faz mal para os negócios e aí se faz a paz porque os negócios estavam sendo prejudicados pela guerra. O que vai acontecer conosco? Eu acho que a coisa acalma-se quando parar, quando começar a fazer mal para os negócios. Então, o que está acontecendo? Está tentando se ajeitar, um grupo brigando com o outro. Alguém vai olhar e falar, cara, isso é muito ruim, nós estamos perdendo. Então, vamos, maneira, para de matar a gente, tá? Oh, acalma aí, vamos devagar. Então, essa negociação tem que acontecer. E isso não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com nada, Marcelo. Você pegou um ponto muito bom. Se você quiser comentar um pouco do Collor também, para quem ainda não, os mais jovens que nem sabem quem é o Collor. Cara, o Collor, o Collor, o Collor é um caso estranho, cara, é, chega um, um sujeito chega na hora exata, tá? O Brasil vem aos trambolhões, nós estamos saindo de um Sarney, cara, e 80% de inflação ao mês, ao mês. Eu lembro dessa fase, era terrível. A garotada não tem ideia do que significa 80% de inflação ao mês. Significa que o preço do arroz vai mudar ao longo do dia. Do dia, não é no dia seguinte. O cara recebia o salário, ele jogava por cima do muro para a mulher correr e comprar, porque à noite o preço ia mudar. Eu enriquei muito isso. Era assim. Você lembra os casos de remarcador de preço que apanhava de consumidor? Sim, senhor. O cara vinha com a máquina e tinha na tua frente e chegava lá. Aumentando o preço. E o pessoal que descobria que a etiqueta era em cima do outro, tirava e pegava o preço antigo. Porque não tinha leitor de código. Tinha de tudo acontecendo e aquilo era um desespero. Era desespero. Porém, de outro lado, você tinha poupança, tinha mecanismos que rendiam um dinheirão. Tinha o overnight, lembra do overnight? Era tudo mentira, né? Mas era uma coisa que se aplicava ao teu dinheiro e ele rendia um monte, né? Se ele aplicava de noite e de manhã, ele tinha mais do que de noite. Era o overnight, né? A inflação estava comendo aquilo tudo, era um negócio maluco, mas o Brasil andava naquela loucura toda. Só que estava muito ruim. E quando tentaram um, dois, três, plano Bresser, um atrás do outro, foi um desastre, um desastre. Quando chega naquela eleição, aparece um sujeito de 40 anos de idade, com um vozeirão, elegante, né? E dizeram o seguinte, cara, eu tenho a modernidade nas minhas mãos. Eu vou, eu sei o que fazer. Eu sei como dá certo isso aqui. E contra ele tinha um ogro, cara. Tinha um ogro que era o Lula antigo, desgrenhado, gritando, blá, blá, blá. Eu pensava, cara, disse, o que é isso? Eu vou escolher aqui. E o pessoal pega e escolhe o Collor. E o Collor vem e ele acredita que ele tinha o poder que ele achava que ele tinha e que ele podia fazer o que ele quisesse. E, cara, inaugura dois, toma posse, dois dias em seguida ele vem e congela a poupança de todo mundo e aí começa a encrenca, cara. Aí começa o rolo todo. Então, ele pisa em calos bastante, é forte. Eu ia dizer, eu ia dizer uma coisa aqui, se ao longo do tempo alguém perguntar para mim como é que eu analiso o Collor, eu analiso o Collor por causa de duas assinaturas que ele fez, em dois papéis. Um papel acabou com a reserva de mercado e o Brasil se abriu para o mundo. Então, naquela época, computador só se fosse fabricado no Brasil. Era a lei da informática. Só fabricado no Brasil. A lei da história do Brasil. O mundo inteiro com injeção eletrônica, a gente com carburador aqui. Carburador. O computador era o Itaútec, era cobra, era aquelas coisas, tudo feito aqui, não tinha como expandir o Brasil porque ele estava trancado. E o Collor veio, cara, a partir de amanhã e foi assim. Exatamente, não foi assim que vai acontecendo. No dia seguinte, abriu a porta. E começou a entrar cá reportado e foi uma loucura. E a outra assinatura dele acabou com a lei da informática. Então, ele acaba com a reserva de mercado e a lei da informática ao mesmo tempo de uma hora para a outra. Não deu nem tempo da gente piscar. Nós estávamos jogados no mundo com a globalização, aquela coisa toda, do dia para a noite. Então, para mim, ele tem esse mérito. Ele foi... Cara, eu posso ver claramente, houve um momento em que alguém fez a abertura dos portos e que o Brasil muda a partir dali e o Collor assina esses papéis. E o Brasil muda de novo. Só que ele não vai passar para a história por causa disso. Ele vai passar por causa de uma belina. Não, era a Elba. Uma Elba. Elba. É um Fiat Elba. Fiat Elba. Entendeu? Que o derrubou, etc e tal. E para mim, ele cai. Não vou dizer que defenda o cara, que o cara era... Não, o cara estava cheio de problemas. Até porque... Percefaria. A origem de onde vem, a Corvo Gumbach, cheio de porcaria. E lembra quem era um braço direito dele? O Renan Calheiros. Era o Renan. Renan Calheiros. Era duplo, era ele, o Renan, todo descabelado. E o Renan vira essa figura. É uma história de sobrevivência... Impressionante. Impressionante, cara. E eu tenho alguns amigos que estão na política, que entraram na política e saíram dela completamente decepcionados. O cara falou, bicho, eu achei que eu era capaz de mudar alguma coisa, mas não, cara. Aquilo, essa estrutura, ela anda muito devagar. E aquele negócio do Collor teve um trabalho de mídia muito bem feito. Começou com a Veja. Sim. A Veja fez um trabalho, ela espalhou folha, Estado, chegaram em outros. Aí foi um trabalho midiático de destruição da imagem do Collor. Sim. Foi impressionante. Uma capa atrás da outra. Até aquela entrevista que o irmão dele dá. que o irmão dele vai e depois vai morrer de câncer. Sim. E aí vem a história toda que o Collor, como é que é? Ele aplicava cocaína não sei aonde. É, aí já começam a inventar. Como é que é? Rituais satânicos. Mas esse é a esposa diz que tinha, né? A esposa, né? Como é que ela chamava? Esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela, né? A filha do zineiro, né? É. Família. Eu esqueci o nome dela. Era o Fernando Collor e a... Quem souber e estivesse nos assistindo depois de colocar nos comentários. Mas, qual é a coisa? Então, cara, a gente já passou por cada uma. Então, quando eu vejo hoje o pessoal, meu Deus, acabou, o Brasil já era. Fala, bicho, se desculpa. Para quem viveu o Sarnay com aquela inflação de 80% ao mês. E se você conversar com o meu pai, cara, ele vai falar de Getúlio Vargas. Ele vai falar de momentos que foram momentos assim, cada uma nesse país aqui. Então, para mim, o Brasil não vai cair num buraco porque ele é maior que o buraco. Ele não cabe num buraco, entendeu? Então, vai aos trambolhões, mas, de algum jeito, a gente vai continuar levando aqui. Só que nós vamos nos sentir apegado tem gente que rouba e vai continuar roubando. Tem gente desonessa que vai continuar sendo desonessa e não tem jeito. E a vida é assim, entendeu? O que nós podemos fazer a respeito? Vamos tentar botar um pouco de ordem. Só que, para botar essa ordem, é um processo que começa lá embaixo e vai... O Olavo falava muito isso. O Olavo dizia o seguinte, não adianta botar um presidente que você acha que vai resolver se embaixo dele não for tudo resolvido. Tem que vir de baixo para cima. Então, qual é o lance? Qual é a qualidade do vereador que nós vamos botar aqui? Esse vereador que você botou aqui é o cara que vai ser provavelmente o deputado estadual, depois o federal, depois o senador e quem sabe o ministro e vira o presidente. Mas nasceu no vereador lá. Se você põe lixo lá, vai ter lixo lá no final. O Jânio Quadros sempre foi vereador, prefeito, governador, presidente. Entendeu? Então, se a gente escolhe um lixo aqui, vai dar lixo lá na ponta. Como é que se alimenta esse processo aí? Mas, Marcelo, o que eu queria era pensar o que nós podemos fazer a respeito? O que nós podemos fazer a respeito? Então, eu tenho um canal, você tem um canal, você já está fazendo um trabalho brilhante, cara, a tua pegada é muito legal, você traz informações que ninguém, eu não podia imaginar que era daquela forma, porque você é um pesquisador, está fazendo o teu trabalho ali. E eu estou fazendo o meu de outra forma e tem um público ávido pelo que você está falando e pelo que eu estou falando também. Então, cara, tem uma massa de gente que acordou, o povo cansou de ser enganado pela Rede Globo, pela grande mídia. Mas, onde é que eu quero chegar? O processo que nós dois estamos fazendo hoje em dia não é mais o processo que a Globo fazia. Nós não estamos num aparelho de televisão onde tem na tua frente um bocó de boca aberta ouvindo o Sérgio Chapelein falar. Não é mais assim. A pessoa que está sentada te assistindo, ela tem na mão dela ali na frente um teclado que é uma arma, cara. Ela pode fazer o que ela quiser ali. Ela pode multiplicar a tua palavra para milhares de pessoas. Ela pode contribuir com o teu canal. Ela pode virar assinante teu. Ela tem força na mão dela para fazer a coisa andar. Então, ela não pode mais ser um espectador como a gente era nos anos 70. Ela agora é parte do sistema. Então, eu sempre brinco com a turma. Eu falo, quando eu faço um podcast, eu estou fazendo 60% do projeto, cara. Os outros 40 é na cabeça de quem está me ouvindo. Se quem me ouviu se mexer, a gente forma um rio, é a pedrinha no lago. Você joga uma pedrinha, aquilo começa, vai, vai, vai. Mas ele só vai se quem está em volta da gente estiver engajado. Então, gostou do vídeo aqui? Manda para todo mundo. Não entra aqui só para xingar. KKKK, ô velho bobo. Isso não leva a nada, cara. Você só falou bobagem. Tá bom. Quais são as bobagens que eu falei e qual é o argumento que você tem para eu poder aprender com ele? Entendeu? isso mudou no processo e as pessoas não perceberam isso ainda. Elas continuam achando que elas são espectadoras. Eu sou um espectador assistindo o Marcelo Andrade. Eu não sou, cara. Eu sou parte do sistema. Eu estou dentro do projeto do Marcelo. Eu como... Quando eu bato o dedo ali, dou um like, eu passo a fazer parte do projeto, cara. Claro, porque aí o YouTube vai recomendar mais, ele vai sensível a views, a visualizações. Há uma interação entre quem assiste e quem assiste. diferente do que era. E no tempo da Globo era um tal de um ibope com umas caixinhas que ninguém nunca viu. A gente nem sabia se aquilo era verdade ou não. Exatamente. Você chegou a estudar essa coisa de ibope? Não, porque eu procurei para ir atrás para ver o que era lá, mas eu sempre trombei numa caixa preta. Impressionante. Cara, quando eu fui para o rádio, eu queria saber. Deixa eu ver a minha audiência no rádio. Eu nunca consegui saber, cara. Nunca consegui saber qual era a audiência. E quando você vai, os caras vêm com um monte de planilha, você faz três perguntas e desmonta aquilo tudo. Não tem consistência. Era assim, agora não é mais. Agora você tem a prova de quem está assistindo. Eu bato o olho, opa, tem 200 caras assistindo a live aqui, cara. Tem 200, está claro, está expresso aqui. Então, mudou tudo. E essa consciência de sociedade ainda não tem. A gente não tem ainda. Então, se é assim, se quem está assistindo a gente tem poder de estar dentro do jogo, o cara vem para o jogo, bicho. Pega isso aqui, e falei, eu vi um negócio legal, vou fazer um recorte e vou botar na minha rede. Eu vou mandar para os 100 caras que me seguem. Entendeu? Então, o potencial... A capilaridade vai aumentando. Cara, aí passa a ser irresistível. Então, o dia que eu tive consciência que passou a ser assim, aí eu mudei a forma como eu vinha falando. Então, não sou mais o Luciano contando coisa. Agora é o Luciano jogando ideias, dizendo o seguinte, cara, pega aí e faz alguma coisa com ela. Se você quiser deixar para lá tudo, mas eu estou te jogando uma isca, eu chamo de isca intelectual. Toma uma isca intelectual. Mordeu? Vai atrás, cara. Sabe onde é que você acha? Tem um livro chamado Televisão do Marcelo Andrade, tem mais coisa. Vai buscar o livro e aí o cara vai pegar o livro. Então, é uma, sabe, é um ambiente de capilaridade, como você falou aí. Então, vamos aproveitar o gancho aqui. Então, eu estou dando aqui para o Luciano o livro. Esse livro aqui é complementar ao trabalho dele. Curiosamente, o que eu abordo aqui não está abordado no livro dele, uma curiosidade. Então, é bem complementar, né? Então, quem tiver interesse, além de comprar os livros do Luciano, tem aqui o meu Televisão Fast Food Envenenado, que eu mostro aqui muito de manipulação, mas sobre um outro ângulo. Curiosamente, aliás, eu estou aqui deixando aqui um spoiler. Talvez na próxima revisão eu vou incluir muito do que o Luciano fala no livro dele. Aquelas coisas de janela de órbita não estão aqui, pavo, logo, não estão aqui. Eu vou querer acabar incluindo. Então, tá aqui. Muito obrigado, cara. Receber da mão do autor, né? Se você me permitir, só para eu... Posso falar um pouquinho antes de chegar no final? Só deixa... Ah, vou continuar assim. Não, só mais uma coisinha. Então, só para eu completar esse laço todo, né? Não, ainda tem mais uma parte que eu vou passar aos patrocinadores de novo. Mas eu posso... Pode complementar. Só para contar, o que aconteceu comigo aqui? Então, eu fui amadurecendo nesse processo, faço há 18 anos, eu tenho um cara com 34 anos que me ouve há 12, e você vai falar, cara, você começou a me ouvir com o quê? 14 anos de idade eu tinha, ouço você há 16 anos, eu estou com 30. Isso é maluco, né? E um belo dia eu olhei e falei, cara, mas espera um pouquinho, eu estou falando para essa velharada toda, eu tenho que falar para os filhos desses caras, chamados Café com Leite. Eu falei, eu vou criar um podcast onde eu pegue toda essa temática que nós estamos falando aqui, que é cabeluda, e levo para crianças. Aí você muda a linguagem, tudo e tal. Levo para... Então, eu pego, cara, eu pego a caverna de Platão e vou contar a caverna de Platão para crianças de 4 a 12 anos. Aí você usa uma voz diferente? Não sou eu que apresento, tem uma apresentadora, que é a Bárbara, que conversa com o avatar dela, que mora no celular dela, que é uma menininha de 9 anos de idade, que é a Babica. Então, as duas, estão dialogando, só que o diálogo vem de um negócio poderoso, cara. Elas vão falar sobre política sem partidarismo para a Babica entender por que o tio e o primo dela brigam no domingo enlouquecedoramente na mesa, na hora do almoço, por causa de política. Que coisa é essa que faz a minha família brigar? E aí as duas começam a conversar e vou te explicar de onde vem isso, como é que a sociedade se formou, como é que se formam valores morais, caráter, o que é dinheiro, para que serve o dinheiro? Entendeu? Então, nós estamos devagarinho, estamos com 100 episódios no ar, trazendo para dentro desse universo e dando uma ferramenta que foi um negócio fabuloso que aconteceu, Marcelo. Quando nasceu, a gente não sabia que ia ser assim. O que está acontecendo? Está numa linguagem tão legal, não ficou bobinho a ponto de adultos acharem chato. Não, cara. Tipo do Globinho, lembra do Globinho? Cara, os pais estão ouvindo com as crianças. Ah, que bom. E aí, quando termina... As famílias estão ouvindo. A criança começa a conversar com o pai a respeito de um tema que eles jamais conversariam se não fosse pelo estímulo que surgiu ali. E eu recebo áudios que são de chorar, cara. A mãe falando, cara, eu moro na Espanha, sou brasileiro, estou na Espanha, minha filha ouve toda noite. E qual é? O meu predileto é aquele que fala do Chicken Little, um episódio sobre fake news que conta a história de um pintinho. Entendeu? Que a molecada ouve aquilo, fiquem alucinadas e, de repente, passou a fazer parte do repertório dela um tema que só adultos estão falando. E, cara, está funcionando que é uma maravilha. Nós estamos indo agora para escolas e esse vai fazer barulho, cara. Esse vai fazer barulho. Então, tem sido muito legal. E é bom de mudar, né? Porque a voz de mulher com outra é melhor do que a voz de homem para criança. Não, não dá. É um véio falando, um véio contando história, só outro véio para ouvir, né? A molecada não quer isso. Tem que ser muito mais rápido, tem que ser mais curtinho, colorido, né? Com barulhinhos. Tem toda a linguagem. Só uma plastia, né? É uma outra construção, né? Mas está sendo uma experiência... E você que faz todo o texto. O texto é meu. O texto é meu, a locução é a Bárbara, né? E aí nós temos um editor que aí ele bota a mágica toda, o som do bicho, o som do monstro. E ficou super divertido, porque está bem gostoso de ouvir. E eu costumo dizer, é o meu legado, cara. Eu já falei para os véio, essa molecada é que precisa. Eles é que estão completamente abandonados. Seus filhos trabalham com isso ou não? Não, não, não. Com outras coisas, né? Essa molecada está enfrentando... Ela está no TikTok vendo influencers, cara. Que não tem nenhum bicho. Marcelo, você se formou ouvindo a coleção de isquinhos coloridos, que tinha as historinhas, que você cansava de ouvir. Agora você desenterrou, hein? E no final dos isquinhos tinha uma lição moral, cara. Ali você aprendeu coisa para cacete. E era colorido mesmo. Era cor rosa choque, verde limão, vermelho tomate. Uma vitrolinha para criança. Então, aquilo era maravilhoso, cara. No final daquilo, você tinha... Ninguém esquece que viveu aquilo. O que acontece hoje? Hoje eu tenho um influencer cuja intenção, no final da história, não é te vender um valor moral. É te vender uma sandália. É vender para você um shampoo. Dane-se o valor moral, entendeu? Pode até aparecer o valor moral, mas no final dele é um shampoo. O que eu quero é um consumidor. Eu quero criar um consumidor inconsciente. Eu não quero criar um cidadão. E eu olhei para isso e falei, não, espera aí, nós temos que fazer uma alternativa. E essa é uma das ideias totalmente independente, Marcelo. Que nem você. Não estou amarrado em lugar nenhum, não estou embaixo de nada. Você não é financiado pela CIA? Não, acho que você é financiado pela CIA. Quem me dera... Você já não foi acusado de ser financiado pela CIA, não? Quem me dera vem dinheiro de algum lugar, cara. É uma batalha todo dia, né? Mas é o que a gente pode fazer, cara. Davi, vamos repassar aqui os patrocinadores. Então, temos aqui a Escola da Verdade Histórica, seu antídoto contra o marxista e outras visões erradas de história. Inglês, B-Way. Faça logo o curso do Jonas Bressan, o curso B-Way. Muito do que nós conversamos aqui, a origem do material é estar em inglês, vindo dos Estados Unidos. Está importante saber inglês. Temos aí o nosso método de estudo, que acelera muito o aprendizado, é muito melhor para sistematizar o que se pensa, produção, para tudo serve. E, finalmente, para você que cansou do Brasil, eu recomendo o escritório do doutor Daniel Toledo, a gente já fez algumas lives juntas, né? Juntos, melhor dizendo. Tem o link na descrição, porque ele cuida de imigração, vistos, etc. Bom, muito bem. Vamos aqui para algumas perguntas, Luciano. O nome da moça lá era a Rosiane... A Rosiane Collor. Collor. Rosiane Collor. Rosiane Collor, isso aí. Então, está bom. Obrigado aí pela lembrança, a memória falhou. É verdade, a Rosiane Collor. Ela escreveu um livro pesado. Cara, essa semana, essa semana eu achei o vídeo da Zélia Cardoso de Melo sendo entrevistada na noite do anúncio que ela fez, ela foi para a Globo e foi entrevistada lá pelo Sérgio, esqueci o nome do Sérgio, não sei o quê, com a Lilian Wittfib, entrevistando a Zélia e a Zélia explicando o que era o plano. Cara, você não faz ideia... Ela foi um filme de terror. Você não faz ideia do que é assistir hoje. Porque na época, cara, estava todo mundo barata tonta, ninguém entendia, a gente não pôde... Quando você olha hoje, cara, a linguagem corporal dela, a forma como ela titubeia, ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, cara. Ela foi ao ar, aquilo explicando que, cara, estou prendendo teu dinheiro, teu dinheiro vai voltar, mas não vai voltar, vai ser assim, mas como é que é? E os caras perguntando e ela não sabia a resposta. Ele foi um filme de terror. Deve ser matou por causa disso. Ela foi uma coisa, um crime contra o Brasil, contra as pessoas. Aquilo foi uma coisa delirante. Tempos tristes. Pois é. Bom, Rodrigo Carlos, obrigado pelo Super Chat. Ele disse, sou um grande fã do Luciano Pires, mando um salve aí para ele. ele é um dos caras mais inteligentes que tive a oportunidade de conhecer. Obrigado. Pô, que legal. Júlio CD76 diz, é inegável que existe um sistema que manipula a opinião pública e usa de distorção de informação e criação de falsas narrativas para destruir reputações. É isso mesmo, né? Inclusive, quem que lançou aquele livro Assassinato de Reputações? Relatando um monte de absurdos, né? Cara, eu não me lembro quem foi. Mas você lembra que ele... Não me lembro, eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Esse livro deve ter o quê? Uns 20 anos, pelo menos. Ou mais. Eu não vou me lembrar quem é, mas eu me lembro, sim, desse livro. É. Foi um marco aí que... Eu acho que ele ajudou a divulgar essa história de que estão se destruindo reputações com o objetivo político. O Tumor, não foi o Tumor. Foi, foi o filho do Tumor. O Tumor Tumor Júnior. O Tumor Júnior, foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Esse tem história para contar, viu? E vai levar para o Tumor, cara. Esse tem. Esse tem muita história. O pai dele também tinha, né? O pai dele levou muita história para o Tumor. Levou, cara. Como levou. O pai dele investigou o Mengele, né? Pois é, cara. O caso do Mengele, o assassinato da Rua Cuba. Ele estava lá com os investigadores, né? Impressionante essas histórias todas. E ele teve uma relação com o Lula umbilical, né? Lá no comecinho. Lá no comecinho, é verdade. Lá no comecinho. No comecinho, quando o Lula foi preso no Camburão, ele estava lá. É. É verdade. Esse levou muita história por Tumor. Ali tem história. Tem. Estão pedindo para você falar as piores histórias de manipulação da mídia. Ah. Difícil. Tem muita coisa. Tem a clássica brasileira, que é o caso da escola base. Essa é a clássica. Essa foi uma coisa criminosa, né? Essa foi terrível, né? Então, rapidamente, para quem não conhece, duas crianças de quatro anos, as duas mães, foram conversar com as crianças e elas deram a entender que o cara que levava elas na Kombi da escola estava levando elas na casa de alguém para fazer importunar sexualmente e tudo mais. Aquilo vira um escândalo que vai acabar estourando na escola. Aquilo vai parar na Rede Globo. Vira semanas de escândalo nacional. Um delegado completamente histriônico. Jornalista sempre... Aquilo vira uma loucura. Destrói a vida. Destrói a escola. Que a escola é pichada. Não, pichada não. É quebrada. Os caras quebram a escola. Destrói a vida. Eles são ameaçados de morte. Cara, se separam. O cara morre. É um negócio horroroso. E lá na frente se descobre que não foi bem assim. Que, na verdade, parece que foi intriga de um pai, não era? Foi. O delegado, as mães, a mãe falando, o delegado aproveitando aquilo tudo. Tem um documentário agora, maravilhoso, feito pelo jornalista, que era o cara da Globo, que foi o cara que botou aquilo tudo. Então, ele era a voz do caso. Não vou me lembrar o nome dele. Mas ele está desfazendo o que ele... Cara, esse cara comprou para ele uma... Como é que eu vou dizer? Ele internalizou o mal que aconteceu com as pessoas ali. Ele decidiu que, cara, eu preciso resolver isso de alguma forma. E passaram-se anos, e ele fez um documentário onde ele procura as famílias, traz a pessoa, põe na frente dele e pede desculpa. Eu estou arrepiado, cara. Ele pede desculpa. Ele fala, eu estou sentado aqui, eu vim aqui para te pedir desculpa. Só que o processo de encontrar as pessoas, e ele vai contando a história, e para achar, tem gente que fala, eu nunca mais quero ver a cara desse sujeito, cara. E ele vai lá, busca o filho do cara que morreu, senta na frente do cara, eu vim aqui e te pedi desculpa. E a postura dele é uma postura de alguém que está profundamente amargurado pelo mal que acabou ajudando a causar. A culpa não foi dele, mas ele estava dentro do processo lá. É impressionante esse documentário, cara. Saiu agora há pouco tempo. Eu não vou me lembrar do nome dele aqui, mas é... Porque os donos da escola já morreram, né? O dono já morreu. Já morreu. E a mulher morreu? Morreu. A mulher morreu também, mas aquilo foi uma destruição de reputação. Aquilo foi terrível. Foi incriminado. Eu acho que esse foi o pior da história, pelo menos da história recente do Brasil. Eu acho que é difícil ter um pior que esse. Acho que sim. Porque esse foi cruel. Mas teve vários outros, cara. Você lembra daquele... Ele era ministro que foi acusado de fazer o contrabando de joias, não sei o quê, que destruíram o cara. E foram vendo. Não era nada disso, cara. Era tudo mentira. Então, de quando em quando acontece... Lembra quando vazaram aquela entrevista do Recupero? Lembro, lembro. O Fernando Henrique foi colocado no lugar, não foi isso? O Recupero vai dar uma entrevista no Sul. Enquanto a entrevista não foi ao ar, ele está conversando com o cara. Ele falou o seguinte... Não, a gente conta mentira mesmo, cara. Porque é verdade e ninguém acredita. Nós contamos só que aquilo estava sendo transmitido não para o Lares, estava internamente. E alguém pega aquilo e põe no ar. E a hora que sai, ele fala... O cara está reconhecendo. A gente conta mentira mesmo. E aí virou um escândalo e o Recupero cai. E aí vai o Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi para o primeiro... Foi para o ministro da Economia. Ele era ministro do Itamar Franco. Relações Exteriores, uma coisa assim que ele era. Não, ele foi para o ministro da Economia. Aí criou o Plano Real na sequência, não foi? Não, não, antes disso. Eu não me lembro de onde ele vem. Eu não me lembro mais. Quem, o Fernando Henrique? O Fernando Henrique. Ele vem de um ministério que não tinha nada a ver com a economia. Tá, mas ele vai para a economia por causa do escândalo Recupero. Recuperar o ministro da Economia cai por causa do escândalo da Parabólica. Escândalo, exatamente. Porque antes era transmitido via Parabólica. E no intervalo alguém captura aquilo e bota no ar aquilo tudo, cara. Que loucura. Queriam queimar o fulano e fazer a ascensão do Fernando Henrique. Aí o Fernando Henrique faz o Plano Real. Sim. No governo do Itamar Franco. Sim. E aí ele catapultado para a presidência. Ganha em primeiro turno do Lule. E no segundo também ganha no primeiro turno também, né? E eu acho que foi, cara. Foi de lavada. Dois primeiros turnos. Foi de lavada. Foi de lavada. Foi realmente impressionante. Mas fala baixo aí que se o Ciro ouvir você, ele vai vir aqui te pegar. Quem? O Ciro Gomes. Porque para o Ciro foi ele que fez, né? Ele que fez o quê? O Plano Real. Ah, é porque ele foi ministro do... E ele é nome do Itamar? E ele também chegou a ser ministro do Fernando Henrique no comecinho do mandato, não foi? Eu não me lembro mais. Eu acho que ele foi. Era uma época que eles estavam meio próximos. Não me lembro mais. Mas é. Tem umas figuras aí que merecem uma... Estão perguntando para você comentar a propaganda do PT e do Bolsonaro. E qual foi melhor? Do ponto de vista de propaganda, de marketing. Ah, cara, o marketing da esquerda sempre foi dar de lavada. Sempre deu de lavada. Porque os caras entenderam claramente. Tem duas coisas interessantes aqui. É que é complicado, bicho, a gente dividir. Eu gravei a semana passada um podcast exatamente. É muito complicado dividir em direita e esquerda. Não dá mais, né? Você não consegue mais com esses dois rótulos tão definir claramente. Não tem, não dá mais. Não é que tem direita e tem esquerda. Agora, tem pensamentos que se alinham do lado, do outro, no meio. Tem uma confusão ali, né? Então, quando você fala que é um ou outro, é muito complicado. Mas, se você não usar esse rótulo, ninguém entende. Então, vamos manter o rótulo de direita e esquerda, né? A esquerda é muito mais efetiva no uso da comunicação, das... Isso é grande, cara. Isso é grande. Isso é grande. Antônio Grant definiu as bases e esses caras aplicaram tudo aquilo. Então, dominaram a academia, dominaram as artes, dominaram a cultura, dominaram a imprensa, dominaram tudo onde se produz. Mas, também, isso tudo você tem razão. Mas, também, parece que eles dominaram melhor as técnicas de manipulação também. Claro, claro. Mas, tanto dominando isso que tudo, eles têm toda a ferramenta na mão e podem aplicar essas técnicas de uma forma... E, outra, eles não têm... Eu vou usar um termo aqui que vai revelar a minha idade, tá? Eles não têm pejo. Entendeu? Não tem problema, cara. Topo tudo, sabe? Tudo bem se me convém. Vão para cima, cara. A turma da direita já é um pouco mais melindrada. Tanto que você não vê a esquerda se pegando em público e se batendo. A direita, cara. Você botar dois caras de direita em uma mesa, em dois minutos está quebrando pau. Um destrói o outro. Não tem nenhuma união aqui. Então, eles são incapazes de tratar uma organização como a esquerda faz, que é mérito desses caras. A direita não sabe fazer. Outra coisa, a direita não acredita nessas ferramentas. Você vê, cara, o Bolsonaro. O Bolsonaro assume e a primeira coisa que ele faz é destruir todo o sistema de comunicação que tinha no governo. Ele destruiu, tirou e não botou nada de volta. Meteu um general, brucutu ali. E o cara detonou aquilo tudo, tomou medidas draconianas ali. Corta tudo, corta tudo. Cara, e todo o processo de comunicação desandou. Então, o Bolsonaro perde força porque ele foi incapaz de comunicar, que foi o que aconteceu com o Fernando Henrique lá atrás. O Fernando Henrique, no segundo mandato dele, cara, ele é detonado porque ele não tinha mais aquele trator que era o ministro da comunicação dele. Como era o nome dele lá? Mais gordinho. O gordinho lá. Ele era bom, ele morreu de... Teve um problema sério, só ele morreu durante o mandato, cara. Durante o mandato. Esqueci o nome dele agora. O cara era um trator. Sérgio Mota. Sérgio Mota. Sérgio Mota. O Sérgio era o demônio, cara. O Sérgio, peraí, ele vinha para cima com a máquina e o cara só tinha medo dele. É, o Sérgio Mota era muito bom mesmo. Quando o Fernando Henrique perde o Mota, ele nunca mais consegue organizar a comunicação. Quem que sucedeu o Mota, você lembra? Não vou lembrar quem entrou lá, cara. O Sérgio Mota era eficiente. Não, ele era um rolo compressor, né? Ele era um trator. Ele não tinha papas na língua, cara. E ele tinha uma inteligência muito rápida, né? Prática, né? Prática, sim, né? Ele sabia responder na hora, né? E quando o Fernando Henrique perde esse cara, desanda toda a comunicação dele. E aí vira uma bagunça. Ele apanha por causa disso. Você quer outro exemplo de um cara que fez muita coisa legal? Foi o Temer. O Temer assume e não cuida da comunicação dele e passa o mandato dele inteirinho se protegendo para não ser derrubado, para não cair, e fazendo coisa interessante. E o que ele fez interessante só foi revelado... É, reforma trabalhista, né? Ninguém ficou sabendo. Desburocratização começou com ele. Eu gravei e publiquei hoje o Lidercast com a Marina Helena. Ela é a candidata do... Pré-candidata do Novo à prefeita de São Paulo. Eu sei, eu entrevistei ela aqui. Nós fizemos um podcast aqui. Trouxe ela e entrevistei. E ela conta isso. Eu falei, cara, eu falei, Marina, tudo o que você está falando para mim não chegou no povo. Os números que você está me dando aqui, que são exuberantes... Não, não chegou. Não chegou. Entendeu? Então, por quê? Primeiro que não há uma equipe profissional trabalhando essa comunicação, como o PT fez. Entendeu? O PT traz os maiores publicitários do Brasil e bota um cara... O cara faz mágica, bicho. O cara transforma sapo em príncipe na tua frente ali. Aquele Santana, né? Qual o primeiro nome dele? Era o Duda, né? Duda Mendonça. Duda Mendonça. O outro que era o músico lá... Esqueci o nome dele aqui agora. Mas tinha o Santana, não sei o que, Santana. É o Santana, eu esqueci o primeiro nome dele aqui. João Santana. João Santana. João Santana. Duda Mendonça, João Santana. São caras que sabem muito bem o que tem que ser... E fazem, né? E aplicam uma técnica que a senhora fala, cara, mas o produto não é tudo isso. Bom, na mão deles é. E a direita não sabe fazer isso. Ela não sabe se organizar. Ela não sabe nem se ajudar. Tem grupos que estão se pegando um com o outro e se estapeando. Marcelo, eu tentei logo lá atrás juntar algumas pessoas. Falar, cara, vamos nos ajudar aqui. Não dá, cara. Tem um ego que não acaba mais ali. Então, esse grupo aqui vai apanhar do outro. Mas você também não acha que a esquerda está muito unida na figura do Lula? Quando o Lula aposentar, um dia ele vai aposentar. Você acha que vai continuar essa unidade? Eu acho que eles vão perder um grande... Para mim, o nome lá não é o Lula. O nome, para mim, é o Dirceu. Não, o Dirceu é o do trabalho de bastidora. Ele é cabeça. O Zé é o cara. O Lula é o bonequinho de ventríloco. O Lula é o bonequinho. Mas ele é o signo, né? Quando você perder esse signo aqui, não tem nada para pôr no lugar ali. E eu não sei o que eles vão fazer. Eles vão ter que alugar alguém para botar ali. Entendeu? E eu não estou vendo ninguém. Ainda não tem ninguém construído como o Lula foi. O Lula é um produto milimetricamente construído, cara. Pelos intelectuais da USP, pela imprensa. É isso mesmo. Construiu esse cara. Você assistiu Muito Além do Jardim? Olha, eu acho que eu assisti quando era adolescente. Com o Peter Sellers, que ele é um jardineiro, que ele é atropelado e fala uma platitude. Aí o pessoal levanta. Cara, eu nunca deixo de pensar nisso. O que o Lula não tem é a bondade que aquele cara tinha, a ingenuidade. Ingenu não tem nada ali. Peter Sellers, né? Peter Sellers. Então, de ingenuidade ele não tem nenhuma, né? Mas é a mesma coisa, cara. Fala uma bobagem qualquer e tem um monte de gente ali. Puxa, é isso? Não tem, cara. O que me leva a uma agonia diária, Marcelo, de falar, cara, as pessoas não estão entendendo o que estão vendo. Elas não estão entendendo o que estão ouvindo. Tem alguém na cara delas e diz assim, eu vou te roubar. A pessoa escuta aquilo e ela não consegue compreender que o que aquele cara está dizendo é que vai roubá-la. Ah, mas vota nele. O outro é feio. Esse aqui é mais legal. Eu vou fazer um voto estético, né? Eu vou votar naquele que fala manso e não no que fala bruto, né? E aí, o que adianta? Meia dúzia de caras com capacidade de entender o que está acontecendo com milhares de outros que não estão entendendo. Você vai dançar, cara. É em renda, né? Você pode negar a realidade, mas não pode negar a consequência de negar a realidade. É verdade. É por aí. E o Bolsonaro agora não pode ser candidato. Quem que você acha que poderia ser um bom nome? Não, acho que ele vai acabar voltando. Acho que vai ter uma amarração qualquer aí e vai acabar voltando. Mas, se você olhar agora como está dizendo a coisa aqui, o caminho natural está me parecendo que, de um lado, tem o Tarcísio aparecendo. Se você reparar do outro lado, o Eduardo Bolsonaro está cada vez mais em evidência, dá a impressão... E o Zema também. Dá a impressão que estão... O Zema é muito mineiro, cara. É esse que é o problema, né? O Zema é mineiro demais, bicho. Eu acho que ele não consegue ter a... Ele está fazendo um bom trabalho, mas não tem uma... Não, ele não consegue ter. Ele tem que ter um punch ali, cara. E o punch não tem nada a ver com competência. É algo a mais. É por isso que eu sempre digo, aquela figura que está lá, é uma figura que... O cara é pago para estar lá na frente fazendo barulho e desviando a atenção de todo mundo para os ministros que vão fazer acontecer. O Bolsonaro fez isso de forma brilhante. Ele estava lá, agitando, apanhando, enquanto o Paulo Guedes estava arrumando a casa aqui. Então, deixa bater. Eu chamo a atenção aqui. Está todo mundo me olhando. Vai aí. Trabalha no bastidor. Essa é a função do presidente. Não vai ter um presidente... Ah, o cara que sabe tudo. Não tem, cara. Não existe. É, o Rodrigo Carlos, obrigado pelo superchat. Ele pergunta, o que vocês acham da denúncia do Ciro a respeito dos precatórios? Vamos olhar de duas formas aqui. Cara, é a esquerda se pegando lá. Então, ela não é tão unida. Pisaram no pé dos caras, cara. O Ciro deve guardar dentro dele. Ele deve ter um monte de segredo também. O Ciro é um poço até aqui de mágoa. Para pegar uma letra do Chico Buarque. Ele é um poço até aqui de mágoa. O que ele acumulou de mágoa e a hora que esse cara resolver abrir a boca, não vai sobrar, a República cai. E ele está dando um recado. Eu sei de coisas. Por exemplo, eu sei disso aqui. Então, eu ouvi essa história do precatório. Se for verdade, é a história do precatório. Eu não estou a par dos detalhes. Se você puder comentar também para quem não está... Ele comentou o seguinte aqui. O precatório, o que é? Então, o governo deve dinheiro para um monte de gente e essa pessoa já recorreu, chegou na justiça. A justiça falou, pague-se. Essa ordem, pague-se, é um precatório. Que vai ser paga quando der. Daqui a 10, 15, 20 anos. Então, eu tenho na minha mão um título de um milhão que eu vou receber não sei quando. Aí um banco vem para mim e fala o seguinte, vem cá, me vende esse título de um milhão que você vai receber não sei quanto. Eu te pago 500 mil agora. É o desastre. E ele fala, cara, me dá aqui já. Pega os 500 mil e esse título fica para o banco. O que o Ciro está dizendo é que teve um lance de informação privilegiada onde bancos foram lá, compraram 90 e tantos, 40 bilhões de precatórios já sabendo que o governo ia antecipar os pagamentos. Então, o que ele falou, cara? O governo dizendo, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. E banco comprando, comprando, comprando. De repente, o governo fala, agora eu vou pagar. Como assim? Mas não tinha dinheiro nenhum, eu vou pagar todos os precatórios que o Bolsonaro deixou, eu vou pagar agora. Como? 90? Eu vou pagar. De uma hora para outra. De onde veio esse dinheiro? Não, eu estou pagando. E aí os bancos que compraram por 500 recebem um milhão. E o Ciro está dizendo que dois bancos fizeram isso e que teria informação privilegiada. Essa é a tese dele. As explicações que vieram é que não é bem assim, que desses 90 só 3 milhões estavam na mão do banco. Aí começa aquela... É um jogo de narrativa. É uma história que não tem tamanho aí. O interessante disso tudo é que o Ciro está mandando um recado. Ele está mandando um recado. Então, moçada, é bom me tratar bem. Essa é só o primeiro de muito. Porque eu sei de coisas aqui. É bom, não pisa no meu calo. O que é... Tem outros caras como ele também que sabem de coisas e que não estão falando nada, né, cara? Como é que você explica o Roberto Jefferson na cadeia? É. Com o baú de história que ele tem para contar, cara. Por que ele não conta? Ele era envolvido lá no primeiro escândalo, né, do Mensalão. O jogo é muito mais pesado do que nós podemos supor. A gente também não sabe os níveis de ameaça de morte que tem, né? Eu imagino o que deve ser. Haja visto o Celso Daniel e outros. Eu imagino o que deve ser a vida desses caras. Eu falo, ó, tudo bem. Você vai ficar na boa aí, mas eu sei onde teu filho anda. É. Eu sei onde teu pai mora, sua mãe também. Escolhe. Vai continuar gritando? Esse é um nível de mal que está muito além do que a gente consegue entender. Nós estamos achando que o jogo é visível e não é, cara. É só debate. O jogo é na catacumba, cara. É nas catacumbas, né? E outra, Marcelo, você não consegue viver num ofidiário sem ser cobra, cara? Não dá. Eu sou coelho e vivo. Não vai, cara. Você cobra. Aí, a cobra vem com toda a carga, cara. Vem, cara, também tem o pé sujo, também fez merda, também contou mentir. Também é cobra. O que nós temos que torcer, eu vou que uma cobra coma outra, entendeu? É assim, não tem... E eu não consigo imaginar outra forma disso funcionar. Não tem como. Vira aí um déspota do bem. Não, isso não existe. Não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Então, nós temos que, pera um pouquinho, deixa eu ajeitar as coisas aqui em volta, cuidar da minha cidade, sabe? Deixa eu cuidar da minha casa, do meu bairro. Jordan Peterson, né? Meu, deixa eu arrumar meu quarto. Arrumar depois. Vou arrumar minha casa, vou arrumar meu quarteirão. Vou arrumar o negócio do bairro. Vou arrumar a cidade. É uma contaminação que eu costumo... É grampsiana do bem, entendeu? Lá de baixo. Vem ocupando os espaços. Cara, você quer um exemplo? Olha a comissão de educação. Agora, o Nicolas, a presidente. Cara, a quantidade de gente ali... O vice-presidente, onde falou, falou que eu estou aqui. Há seis anos, eu nunca vi tanta gente presente nessa comissão. Por que isso está acontecendo? Porque houve uma ameaça daquilo que é uma hegemonia, só ocupada por outro grupo. Ah, cara, está todo mundo lá. Os caras vão fazer o diabo para tirar o Nicolas lá, porque eles vão perder a hegemonia. Essa é a grande luta, né? Quando você vê que vai perder a hegemonia, o Bolsonaro não conseguiu fazer nada na cultura. Porque lá dentro tem uma hegemonia que ele não conseguiu mexer. Ele não conseguiu botar a mão lá. Só conseguiu cortar. Corta dinheiro, mas executar, fazer... Ele não conseguiu botar. A educação é parecida, cara. Também tem uma hegemonia lá dentro, né? E quando você fala isso, o cara diz que não. Conversa. Conversa. Não existe isso. Não tem indotrinação. Conversa mole. É, é isso aí. É, pediram para você comentar sobre o livro. Acredite, eu estou mentindo. Como é que é o mesmo livro? Esse livro é do Ryan Holiday. É, então. Ryan Holiday é um marqueteiro norte-americano. Hoje ele é um filósofo novo, desses novos filósofos. Está trabalhando filosofia meio pop aí. Cada livro dele explode, né? E ele fez um livro revelando os bastidores. Eu, como marqueteiro, como é que eu trabalhava para convencer as pessoas de que o produto era bom ou ruim. Então, ele dá as técnicas só das áreas. É bem legal o livro, né? Se você sabe, pode comentar de alguma técnica. Ah, eu não vou lembrar dele agora. Eu já li faz tanto tempo lá que eu não vou lembrar dele lá, né? Mas ele está contando técnicas de marketing, cara. Que é você fazer um produto brilhar mais do que ele brilha, sabe? É contar o lado bom só. É você evitar dar maneira de cortar. Você quer ver? Tem um lance interessante que não é dele. Mas que acontece muito aqui. Tem uma turma toda aí que é produtora de cursos, que vende cursos, que usa muito gatilho mental e tudo mais. E tem um deles que uma vez fez uma coisa que eu achei o máximo e depois muita gente fez. É que ele fala o seguinte. Você que terminou o meu curso, uma das tarefas do curso é você gravar um vídeo falando mal de mim. Nossa, que estranho. E aí um vídeo sai com o título assim. Não compre o curso do Marcelo Andrade de jeito nenhum. Aí todo mundo falando, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu fui lá fazer o curso do Marcelo Andrade e descobriu o seguinte, cara. O curso do Marcelo Andrade não serve para mim porque eu quero ficar tranquilo na vida. Eu não quero encheção de saco. E o Marcelo quer que eu trabalhe. Eu não quero ficar aqui tendo... O Marcelo quer que eu estude. O Marcelo quer que eu leia. Então, o livro do Andrade não serve para mim. Você entendeu o jogo? Entendi. E aí você entrava na internet e tinha 16 vídeos metendo a boca no cara. Quando você ia ver o vídeo, era o contrário, né? Esse cara que é... Eu quero ser bandido, ele não me deixa ser... Eu quero ser burro, ele não me deixa... Eu quero enganar as pessoas, ele não me deixa enganar. Uma bela jogada de marketing, hein? E você faz uma inversão, cara. Nossa, bela jogada de marketing. Tem de montão. Essa foi muito inteligente. Tem de montão, cara. É lógico que tem jogadas de marketing que são má fé, Mas essa daí é uma jogada muito inteligente, né? É, cara, isso aí usa a moeda. A moeda da internet é treta, o Marcelo. A moeda da internet é treta. O cara vai ficar surpreso. Olha isso aqui. Se eu arrumar uma treta com você aqui... Não, a audiência dispara. E aí eu vou lá, gravo um vídeo. É, vou ser um vídeo. Tá vendo? Tá indo. Bate mais, Marcelo. Eu botei aqui. Tem vários caras que fizeram isso, cara. Para crescer. Claro. E cresce na treta. Eu não vejo mérito nisso. Eu não gosto dessa história toda. Mas são ferramentas muito eficientes. Eu lancei meus cursos. Quebrei o pau com três, quatro agências de marketing porque os caras queriam que eu usasse gatilho mental. E eu me recuso a usar o gatilho mental porque, para mim, o gatilho mental funciona para um idiota. Então, se quem está me ouvindo é um idiota, logo eu vou dizer para o cara o seguinte. Meu curso compre hoje. O carrinho fecha às 11h53. E eu só tenho 40 vagas para um curso online na internet que eu posso vender para um milhão de pessoas. Só tem 40 vagas. Fecha hoje às 11h53. Outra. O curso custa R$ 22 mil e só hoje está por R$ 345 em 12 parcelas. Cara, gatilho mental para pegar trouxa. Que os caras falam o seguinte. Você quer vender? É assim que faz. Eu falo. Bom, esse tipo de venda não me interessa. Assim eu não quero. Porque do outro lado não tem um idiota me ouvindo. Tem um cara com cabeça. Esse cara vai me ouvir falando que é isso, bicho. Para cima de Imoá. Então, isso faz com que a gente atue num nicho. É tudo pequeno, cara. Eu costumo dizer que eu sou tudoinho. É tudoinho. Não tem um. Não tem um milhão. Sabe? Tem um milhão. Não tem nada. É tudoinho. Tem cenzinho, duzentinho, trezentinho, quatrocentinho. Porque eu não abro a mão para usar esses artifícios todos. Muitos deles o Ryan descreve nesse livro dele aí. Ele escreveu quando esse livro? Ah, eu não me lembro quanto tempo faz. É antigo esse livro? Não, não é novo, não. Deve ter uns oito anos. Alguma coisa assim. Eu fiz uma coisa na minha livraria. Livraria. Livrariacafebrasil.com.br Eu elenquei uma sequência de livros que falam de mídia. Então, estão todos lá. Se você entrar lá, livrariacafebrasil.com.br Tem, acho que, seis ou sete livros que falam só sobre como é que a mídia funciona. Tem mil publicações, Marcelo. Não dá mais para ninguém dizer o seguinte, ah, eu não sabia. Eu não sabia que eu estou sendo enganado. Não dá mais. Não dá mais, cara. É impossível. Porque isso aí cresceu de tal forma, está tão evidente que tem caras que estão falando só disso hoje em dia. Então, não tem mais como dizer, fui enganado. Não tem mais. E aquilo que eu falei no começo, eu sou um otário consciente. Nunca vou chegar a você e não me enganaram nada, cara. Eu sei que eu estou sendo enganado. Claro, no fundo, acho que a maioria das pessoas sabe que está sendo enganado. Eu vou tentar reduzir o... Esse, no fundo, eu acho que também as pessoas gostam de se enganar. Sim. Bom, muito bom. Estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa. Muito boa, por sinal. Se você quiser fazer suas últimas considerações, você... Eu vou convidar o pessoal a nos acompanhar, né? A turma que já está com o Marcelo já sabe como é que é. Quem quiser me acompanhar, eu tenho um... O lugar chama-se mundocafébrasil.com. Eu tenho uma árvore, é uma leak tree ali, né? Então, mundocafébrasil.com. Ali vai encontrar caminho para tudo que eu tenho. Então, você vai para o meu canal do YouTube, as redes sociais, o portal. Tem o meu portal Café Brasil Premium, onde eu publico milhares de conteúdos ali. Todos os podcasts estão lá. Então, mundocafébrasil.com é onde eu convido. E se você puder gastar um tempinho da sua vida, gaste aí 15 minutos ouvindo o episódio do Café com Leite. Podcast Café com Leite. Escolha o episódio ali. Se você puder escolher o episódio do Hino Nacional Brasileiro, é uma delícia. A gente explica a letra do hino, né? E vai ouvir que vale a pena, cara. Ele está ali, tem um esforço... Tem ensino qual que é o sujeito da primeira estrofa. Cara, o que que é? Ouviram do Ipiranga as margens? Quem ouviu, né? Tem gente procurando sujeito até hoje, né, cara? Mas é muito bom. Então, quem quiser saber qual que é o sujeito da primeira estrofa do Hino Nacional, está aí, vai ter explicação. É isso aí. Marcelo, obrigado pelo convite, cara. De novo, eu vou falar outra vez, cara. O teu trabalho é sensacional. Obrigado. Continue levando adiante aí. Eu sei que você pisa no calo de muita gente aí. Você deve... Você cria polêmicas aí, mas é assim, cara. É assim, né? Você tem um embasamento, você tem uma argumentação. Se você pegar um cara que discorda de você e tem argumento, vai ser uma delícia, porque a coisa que eu mais quero no mundo é ver dois caras inteligentes pensando diferente e argumentando na minha frente. Pô, isso é uma aula, né? E tem muita gente falando sozinha. Tem muito dono da verdade falando sozinho aí e que só traz gente que pensa igual a ele para falar igual o cara, né? Então, continua, cara. Não deixa... Não se abata, não. Ok. Então, você que está nos acompanhando, muito obrigado. Especialmente, eu agradeço muito a quem enviou o superchat. Muito obrigado a todos que também só estão ouvindo e não estão vendo, porque tem muita gente que às vezes escuta no carro. Então, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo Caravelas Podcast, que vai ser daqui 14 dias. Sempre tem um delay, né? E aí